Música Minha diretoria, meu convidado hoje, acertei no timing o meu convidado hoje porque é pós-grande prêmio do Brasil, meu amigo parceiro Cacá Bueno. E aí, meu capitão? Bom demais. Beleza? Bom, bom. O que você achou ontem, hein? Fantástico. Que loucura, hein, cara? Quem não gosta daquilo é doente, eu postei isso na internet. Eu falei, cara, o cara que não ama... Eu amo automobilismo, mas o cara que não ama e não respeita automóveis no Brasil, o cara tem algum problema. Que corrida, cara. Ah, cara, que evento. Nossa. Não só a corrida. Então, acho que quem não viu, vale a pena ver ou acompanhar. Eu acho que todo mundo foi impactado de alguma maneira, mesmo quem não assistiu. Primeiro grande evento no Brasil, lotado de gente. A palavra não, moleque, a vibe. A vibe. Merecia, né? A vibe desde sexta-feira, cara. Torcida com gente, sem um tumulto, sem uma briga. Todo mundo lá, comemorando... Cara, Interlagos nem precisou de chuva esse ano pra ser espetacular. É verdade. Nem precisou de chuva, cara. Fez solta e chuva. Tinha gente da corrida que eu olhava e falava, puta, hoje não vai dar. Hoje não vai chover. Porque não vai chover. Mas assim, cara, mas é o suficiente. Nós temos dois caras em primeira e segunda disputando um título. Isso é uma loucura. E todo mundo pagou o ingresso pra ver um duelo. Hamilton e Verstappen. E ele aconteceu por 20 voltas. E de diferentes maneiras, desde sexta-feira. Então, cara, foi um final de semana épico. Pra quem gosta de motor esporte, foi fantástico. Pra quem não gosta, pra mostrar... Não, tá vendo? É isso. Porque jogo de futebol tem muito, cara. Jogo de futebol, joga quarta e domingo, 10 jogos, 20 jogos por dia. Isso eu tô falando do Brasil. Fora os jogos que todo mundo acompanha lá fora. Eu não sou muito fã de futebol internacional, mas... Mas a mulher cara vê... Então, assim, é jogo o dia inteiro. Os caras, às vezes, sentam na poltrona de domingo pra ver quatro, cinco jogos de futebol num dia. Aí tem um jogo bacana. Tem um jogo legal. Cara, tá vendo? Futebol é fantástico. Teve quatro jogos porcaria. Então, corrida, nem todas elas são boas. Claro, claro. Mas ontem mostrou o potencial do automobilismo. O potencial do automobilismo como experiência, como relacionamento, os camarotes lotados, a torcida envolvida, a paixão. Negar que o brasileiro ama motor esporte, cara, é fantástico. Você me perguntou... O que é bem diferente é o seguinte. Quando eu... Não é que eu... Eu não tenho nenhum poder de decisão, de jeito nenhum. Mas, por toda a relação, eu tinha acesso a gente que é muito influente no esporte brasileiro. E eu vi muita gente falar... Não, sem um brasileiro na Fórmula 1, a Fórmula 1 vai acabar. Sem um brasileiro na Fórmula 1, um brasileiro não vai ver mais Fórmula 1. O cara jovem não gosta de carro, não gosta mais de ver carro de corrida. Os cavaleiros do apocalipse vêm desenhando, nos últimos seis, sete anos, um cenário por motor esporte que passa longe de ser verdade. Quem gosta, gosta, cara. Ontem eu fiquei arrepiado no final da transmissão, porque eu falei assim... Aquela do cara da Mercedes virando, fazendo assim na ultrapassagem, foi quase um chupa para a televisão. É, o maluco lá de dentro. Chupa! Era meio que isso. Eu não cheguei a postar bem isso, mas era quase assim, cara... Chupa! Porque está aí. Vocês estão vendo? Vocês pularam fora de uma barca. Não estou falando isso em relação à transmissão, mas de tudo, patrocinadores que saíram e tal. Que não é verdade. Quem gosta de tênis quer ver o jogo do Nadal com o Federer. Claro. Quem gosta de Fórmula 1, quem gosta de automobilismo... Aí fala assim, mas aí o cara que fala, mas desde que o Senna morreu eu não vejo corrida. Então você nunca gostou de corrida. Exatamente. Você nunca gostou de corrida, você gostava do Senna. Você gostava do Senna. Muita coisa. Ou você gostava nem do Senna, você gostava de ver o Brasil ganhar. Exatamente. Você não gostava de corrida. Então negar, por mais que seja um nicho, negar que o Motorsport mexe com não sei quantos por cento, com 20, 25, 30% da população brasileira, de 220 milhões de pessoas, você é gente de pacacete. Não, é o segundo esporte do Brasil. Cara, mexe com essa galera, mexe. Ontem as redes sociais só falavam da corrida, os programas só falavam da corrida, e quem não viu se arrepende de não ter visto. Você não deu uma puta audiência ontem? É, foi... Não foi... Cara, ela liderou a banca. Bateu a Globo? É, bateu, bateu. Ela liderou, ela liderou, mas assim, foi... Não é que foi uma... Eu cheguei a ver, acho que foi sete pontos ou sete e meio. Você bater a Globo com uma transmissão de Fórmula 1 é do caralho. Mostra que a Fórmula 1 é do caralho. Se ela talvez estivesse na Globo, não tivesse dado sete pontos ontem, tivesse dado 15, 20. Ok, mas mostra que mesmo sozinha, sem a Globo, que é um canhão... Só que se a Globo pensar que ela queria dar 40, porque na época do Senna ela vai dar 40, isso não vai acontecer. Não vai mais. Porque você vai juntar quem gosta de automobilismo com quem gostava do Senna. Sim. E aí você junta numa transmissão só. Então ontem era quem gosta de automobilismo, mas mostra que a preferência no Brasil ontem era ver a corrida. Se ela liderou... A preferência do brasileiro ontem era ver a corrida. Podia ter audiência em outros lugares, podia estar dividido, compartilhado, mas a preferência era ver a corrida. Então foi meio a volta de um grande evento no Brasil, a gente ficou sem corrida no ano passado e mostrar que o automobilismo, cara, desculpa os outros esportes, eu sou apaixonado por vários deles. Em tempo de televisão, em tempo de exposição, em dinheiro investido, em paixão de brasileiro, em gente realmente chorando, eu vi gente chorando, levando o filho. Cara, invadiram o pista, eu vi pai botando o filho sentado no grid, largar em Interlagos para postar aquela foto e não tinha um brasileiro no grid. Isso é paixão por motor esporte. Isso é paixão por corrida. Isso é paixão por corrida. Não tinha um brasileiro no grid. Você não precisa mais dizer assim, eu sou o consumidor, né? Você é piloto, você está no meio. Eu sou o consumidor. E eu defendi essa tese quando eu falei, vocês estão errados. O brasileiro gosta de corrida. Gosto? Não, não, isso aqui, porque vai acabar, isso aqui não vai existir. Diminui muito, né? O brasileiro, no geral, ele diminui. O popó sai de cena, o brasileiro não vê mais boxe. É. Mas eu falei, gente, pelo amor de Deus, o boxe é legal pra caralho. Teve uma decisão de título três semanas atrás, foi uma puta luta. Ninguém viu no Brasil. É óbvio que a audiência do tênis era muito maior quando o Google jogava. Claro, mas... Quem gosta de tênis, gosta de tênis. Mas isso também é um erro da forma com que nós, da imprensa, vendemos o produto. Nós, a vida inteira, ficamos... Domingo, a chance de Rubens, Barrick... Não, não. Domingo tem uma puta corrida, irmão. É Hackney e Schumacher, é do caralho. Tem Rubinho também. Tem. Mas a gente sempre vendeu isso. Nós vamos torcer pelas meninas do Brasil no vôlei. Vamos. Mas o mundial de vôlei em si, ele é legal. E eu acho que o que está acontecendo agora é do caralho pelo seguinte. Eu estou começando a ver... Para mim, são dois movimentos. Primeiro, o fenômeno Lewis Hamilton. É um fenômeno. Fenômeno. Ele é muito mais carismático do que o Schumacher. Muito. Mediático do que o Schumacher. Então, embora eu ache que os dois sejam do mesmo nível, eu amo o Schumacher. Sou apaixonado pelo Schumacher. Mas o Hamilton comunica. O Schumacher não. O Schumacher era frio, alemãozão, barro vazio dele e era isso. O Schumacher era eficiência pura. É. Ele trabalha e vai para casa. Ninguém sabe o lado humano do Schumacher, por exemplo, do cachorrinho que ele levou de... Ninguém sabe. O Schumacher é um puta de um personagem, mas ele é na dele. O Hamilton é foda. Mediaticamente, ele é foda. E além do Hamilton... Engajado. Engajado. Moderno. É. O Netflix ajudou pra caralho. Eu não sei se foi só o Netflix. Cara, deixa eu te contar uma experiência minha. Não, não, não. O que ajudou, ajudou. A mudança de postura da Fórmula 1, o Netflix, as redes sociais. É uma maneira que as pessoas... O engajamento do próprio Hamilton com isso. As pessoas viram, humanizaram os pilotos, entenderam a disputa. Eu acho que quando você assiste a série da Netflix, quando você termina a série da Netflix, a gente que assiste sempre, a gente não precisa. Mas a pessoa que nunca viu e ela começa a ver, ela termina e fala assim, eu gosto mais do Lando Norris do que do outro aqui. Eu tô torcendo pra ele. Na domingo, quando você passa na televisão, ao invés de pular, você fala, deixa eu ver se você tá ganhando o Norris ou o outro que estavam discutindo ali. Porque você entendeu o brinquedo ali. Você viu quem são os personagens. O automobilismo não é tão fácil de contar. É. É bem difícil. A gente tem o costume... Eu sou apaixonado por futebol. A gente tem o costume... Feliz, né, velho? Hã? Feliz, ó. Ontem foi um dia legal, caramba. É, o Fluminense, né? O Fluminense, né? Ontem foi um dia legal. Meu dia não acabou muito. É, teu dia não acabou tão bem. Já era o que se esperar, tá? A gente tava tendo essa resenha. Não, quatro não era o que se esperava. A gente catarca. Eles não iam querer perder pro Senna. Tá, mas quatro não, caralho. É o que eu te falei, cara. Se eu pudesse fazer uma pochinha, e eu fiz. E eu não gosto de apostar no Flamengo, se eu tricolor. E pro Senna eles não vão perder. Igual eu sabia que o Fluminense podia até perder mais caro pro Flamengo, não ia querer perder naquele Fla-Flu. Então, é meio... A gente conhece alguns... A gente sabe que tem umas coisas que mexem diferente. Que mexem diferente, mexe diferente. Mas o automobilismo não é tão fácil, porque você tem muita mesa redonda de futebol, você tem muito programa. Culturalmente, todo mundo explicando o que é um 4-2, um 4-3-3, explica de tática, mostra o drama do jogador, a lesão que o cara tem, se ele tá se recuperando, se ele tá voltando. E o automobilismo sempre caiu muito de paraquedas na casa das pessoas. Então, o automobilismo, ele chega, abre a transmissão 10 minutos antes da largada, o cara tem tempo de dizer quem tá largando na pole, quem fez o melhor tempo, vamos pra corrida. E você não tem muito tempo pra contar aquela história. E você tem 32 jogadores e só ganha um. Na Fórmula 1, são 20 que largam, né? Se tocar, você larga 32. Então, se largam 20 caras, ganha um. É difícil você contar tudo o que tá acontecendo. Ontem, a corrida foi tão espetacular, eu sei que você é ferrarista, foi tão espetacular, que a Ferrari fez uma baita corrida com os dois carros em quinto e sexto e ninguém viu. Eu falei isso na transmissão, eu tava comentando pra Rádio Band, pra Band News, e eu falei, olha, no finalzinho, falei, olha, tem algo que ninguém viu, nem eu não deu pra contar, a Ferrari fez uma grande corrida hoje. Mas eu sei que ninguém viu. Ninguém viu. Nem na arquibancada, nem em casa, ninguém viu. Cara, eu não tava prestando atenção pra no final. É, ninguém viu. Então, assim, tem muita coisa acontecendo pra um ganhar. O futebol são dois times, um jogando contra o outro, e depois tem duas horas de resenha, e no dia seguinte você tem... Mas é aí que eu achei que o Netflix foi do caralho. Isso. É que eles conseguiam contar a história da Aston Martin. Aí você ficaria... As pessoas não entendem como é que faz, como é que forma o time, qual é o drama, a dificuldade, o valor investido, as horas de trabalho, a pressão de cada um, os pilotos que começam, muitos deles, eu falo isso, cara, a gente tem um negócio que a maioria dos pilotos começam o ano desempregado. Sim. Porque você começa o ano com um contrato até o final do ano, sem saber se alguém vai te contratar no ano que vem. Ainda mais na Fórmula 1, que são só 20, né? Cara, e você começa... 10 equipes pequenos, os caracolos. É, e aí você começa a falar assim, vai ter vaga pra mim no ano que vem? Então, a pressão do desempenho, absurdo, de você não poder fazer o seu trabalho, não é que você vai ser contratado por um time menor, você não vai estar ali, entendeu? É a pressão de um time falar assim, cara, se eu não ficar, se eu não performar igual o cara do Atlético Mineiro, não é que no ano que vem eu vou pra um outro time mais fraco ou até jogar na Série B. Você tá fora. Eu tô fora, eu tô em casa, eu não tenho trabalho. Então, as pressões, o Netflix ajudou a contar. É. E as redes sociais ajudou a humanizar. O engajamento do Hamilton, o Leclerc e o Norris muito divertidos, o Ricardo muito divertido. Figuraça. Ricardo figuraça. Uma hora que eu não sei se você prestou atenção antes da corrida que o público que tava no nome do Ricardo. Ricardo. Isso é Netflix. Isso é Netflix. Porque o Ricardo, ninguém, né? Isso aí é o pessoal vendo o Ricardo ser divertido, engraçado, gente boa. O Netflix, você vê que o Ricardo é o gente boa. O Veto, que é uma outra personalidade que eu sei que você não gosta muito, mas o que a gente... É que eu não gosto, eu gosto, mas é que ele ficou rindo da Ferrari fodida, eu queria dar na cara dele. E ele fez uma brincadeira no rádio genial, de que ele ia passar a mão no carro, no carro, o engenheiro viu que era brincando. Pelo amor de Deus, não faça isso. É muito caro. Ele falou, então eu vou passar a mão só no aerofólio dianteiro. Aí talvez me cobre 25 mil euros. Foi a multa 50 mil euros, né? Comer 25 mil euros. Então, você tem, cara, os rádios, né? Cara, o que é a transmissão do rádio hoje? A advertência pro Verstappen, que foi mais do que justa, eu não vi a transmissão da TV, então eu não sei dizer o que realmente passaram, porque eu tava também fazendo transmissão. Eu não consegui ver. E ele tomou uma advertência e ele sabe que ele tinha errado na manobra. Quem não entende tanto não entendia o porquê que ele errou. Aquela que os dois saíram, né? Não, a segunda. A primeira, eu acho que ele jogou duro, mas ele ainda foi meio... Ele foi assim, eu sei que você vai me passar. Pra mim, bater é mais lucrativo do que você me passar. Você me passa, você faz mais ponto do que eu, você desconta. Se bate os dois, a gente zero os dois. Você vai passar com esse nível de risco, vai bater os dois. Com esse nível de risco, você não vai me passar. Você me passa, ou eu não vou... Então, ele foi um recado. Qualquer um faria. Foi um recado. Na segunda manobra, que ele dança na pista três vezes, e isso está no regulamento, é proibido, ele sabe que ele não pode fazer isso, o engenheiro depois vem no rádio e fala pra ele, olha, você foi advertido por isso. Ele falou, perfeito. Ele sabe o que ele fez. Ele mandou, perfeito, say hi. Tipo, diga oi pros comissários, por mim. Ok, diga oi. E os rádios vão dando esse tom de ironia, a resposta dos pilotos. Quando o Hamilton pergunta se ele não tinha sido punido, ele fala, ah, normal, não esperava outra coisa. Então, você tem um monte de coisas que hoje alimentam e impactam mais a galera jovem. Eu acho que a gente perdeu no automobilismo, eu tenho 45 anos. A gente tem uma geração de Senna, muito grande, de automobilismo, muito forte, de paixão de brasileiro. E a gente teve uma geração meio frustrada com o Motorsport, de que a gente não teve esse mesmo desempenho, o produto não foi tratado legal, o Motorsport como um todo no Brasil. E nessa parte, a gente perdeu. E aí começaram a falar, o jovem não gosta. E hoje eu vejo ao contrário, os jovens de hoje adoram. Eu também acho. A maior quantidade de gente no autódromo era de gente jovem. Também acho que está invertendo o jogo. Era invertendo o jogo, de gente jovem. eu fiquei muito impressionado com isso. Aquela velharia da nossa época, os nossos pais, eles não estavam ontem no autódromo. Não. Quem estava era a molecada com a caminha. E eu andei por São Paulo. Família. Muita mulher. Muita criança, muita família. Depois eu fui para o hotel que foi na Vila Olímpia, e ali tem muito bar, restaurante em São Paulo. No sábado à noite quando eu cheguei, as baladas em São Paulo, aqueles barzinhos lá, era a garotada com roupa do Hamilton, da McLaren, do Lando Norris, da Stroll. Eu falei, opa! Eu nunca tinha visto isso aqui. Era todo mundo de vermelho e pronto. E eu estava num hotel lotado com turistas brasileiros, a gente via muito estrangeiro, com turistas brasileiros de todos os cantos do país, viajando, gastando dinheiro com o Motorsport. Então, eu estava com um camarote de um patrocinador domingo meu, eu posso falar, eu estava no camarote da Red Bull, 17 anos com eles, eles têm no DNA deles o Motorsport. Tem lá duas equipes. Os caras têm duas equipes de Fórmula 1. E eu estava conversando com alguns brasileiros que estão ali na empresa há pouco tempo. Falei, cara, está vendo? O brasileiro jamais abandonou o Motorsport. A imprensa abandonou o Motorsport. Isso. A imprensa... A imprensa esquece do que ela... A imprensa brasileira abandonou e isso impactou alguns caras de falar que isso vai acabar. Isso é o clique fácil. É. O clique fácil, o clique difícil. Exatamente. O Senna está lá, o Popó está lá, o Google está lá. O clique é fácil, eu cubro. Eu falo, eu exalto, eu mostro. Agora o clique é difícil. Agora você vai ter que trabalhar para mostrar que esse evento é legal. Aí ninguém quer fazer. mas na hora que trabalha aparece. É lógico que aparece. E aí, só que para você fazer um produto ser interessante, sem querer ser repetitivo, você tem que fazer o esquenta dele. Claro. Você tem que fazer resenha. Repré, tem que ter... Claro, claro. O cara tem que saber o contexto que está acontecendo. Claro. Ele só vê a corrida e as ultrapassagens no dia que a corrida não for legal? Porque vamos lá, o Hamilton estava mais rápido. Beleza. Ele fez a pole position. Se ele não tem as punições no final de semana, provavelmente ele largava em primeiro e sumia. Sumia. Nas duas corridas, a corrida não teria sido legal. a corrida é chata? Não. Tem corridas boas, tem corridas chatas, tem jogo bom, tem jogo 0x0, tem jogo 5x4. A maior parte dos jogos não são bons. É? Então... A maior parte das corridas também não tem que ser. Só que eu sou fluminense. Não interessa se meu time está em sétimo, oitavo, décimo, décimo segundo. Eu pago o ingresso, eu vou no Maracanã lá torcer, xingar, gritar, aplaudir, brigar. Aliás, discordamos semana passada. Discordamos semana passada? Discordamos? É. Você defendeu lá os torcedores do Fluminense? Não, não, não. Eu não defendi os torcedores do Fluminense. Eu defendi o time. Eu falei, os jogadores não têm obrigação de... Eu não defendi. Vamos entrar nesse assunto, mas... Nesse momento, eu não interesso se meu time jogou bem ou mal. Eu quero que ele ganhe. Eu estou torcendo por ele. Eu tenho uma relação de paixão com aquela instituição que se você não contar a história do Motorsport, você não consegue ter essa relação de paixão com a instituição. Mas você tem com o Motorsport, isso? Tenho. Não, mas você tem com uma equipe? Você tem com um cara? Eu tenho com Senna. Claro. Mas aí é Titio. Titio Ayrton. Você é um privilegiado nesse sentido. Você chamou o Ayrton de tio. Você acreditou chamando o cara de tio na tua casa. Porra. Eu tenho uma relação com a Estocar que tudo que eu tenho na minha vida pessoal também eu devo muito a Estocar. Claro, claro. Então, assim, a Estocar me... Você é penta campeão? A Estocar me separou do meu pai. A Estocar falou assim, esse é o Cacá. Não é o filho do Galvão. Gente, esse é o Cacá, não é o filho do Galvão, tá? Embora ser filho do Galvão seja algo que te orgulhe e não fala como você fez do Galvão. Eu falo do caralho. É lógico, porra. Se você também tem um pai do caralho, parabéns pra você. Eu tenho um pai do caralho. É, não. Então... Não pode ser um problema. Não pode ser um problema. Não pode ser um problema. Em alguns momentos foi. Mas também em alguns momentos ajudou. Claro. Então, a gente tem que entender os dois lados. E talvez nesse contexto de mesmo o meu esporte ter sido menos relevante, eu ter tomado muita vaia no processo, foi o que eu quis falar no Instagram. Naquele dia em que eu critiquei a postura dos jogadores sem querer defender a arquibancada. Apesar de eu achar que a arquibancada é soberana. Também acho. O meu contexto foi o seguinte. Durante... O time tá jogando mal. Se apresentando mal. Tendo semanas ruins seguidas. É... A torcida iludida de que olhando e fala, cara, esse elenco é melhor que do ano passado. Do ano passado a gente foi quinto e pegou uma Libertadores. A gente não tá cobrando deles que eles sejam campeões porque a gente sabe que não tem time pra ganhar. Acho que a torcida do Fluminense é um pouco justa com isso. Acho que ano passado a gente comemorou a Libertadores igual um título e comemoraria de novo esse ano. Então, eu tava no Maracanã antes do jogo. A torcida não abraçou muito. Não tinha muita gente. Mas a torcida tava aplaudindo. Tava gritando o nome dos jogadores. Tava cantando. 95 minutos de jogo. A torcida não parou de cantar e aplaudir. Um segundo. Eram 50 minutos do segundo tempo. O juiz tinha dado 5. Era o último minuto. Era o último lance do jogo. 10 segundos antes. Chamaram o time de sem vergonha. Uma parcela da torcida e eu não me incluí. Eu não acho que esteja correto. Mas eu defendo a autonomia deles fazerem. Claro. Também. Uma parcela da torcida indignada com mais um resultado frustrante dentro do Maracanã. Gritou time sem vergonha. Cara, foram 10 segundos. Não foram mais do que isso. É isso. Eles estavam acabando de cantar. Time é vergonha, vergonha. Cantaram duas estrofes do vergonha, vergonha, time sem vergonha. Lançaram o gol. Naquele minuto, a torcida, e você vê como é a torcida, trocou o canto para time de guerreiro na hora. Sim, sim. Na hora. Mas você entende quando eu digo que o jogador, eu compreendo o jogador, não ir lá para agradecer, porque ele falou, pô, vocês acabaram de me deixar sem vergonha. Aí que eu acho que na geração nova, e aí eu brinquei com o negócio de que muitos deles vieram a redes sociais, vêm reclamar, e não sei o quê. Falou, cara, a rede social do jogador, e eu entendo isso para mim muito para isso, para o cara mostrar a batalha dele do dia a dia, o que a gente estava falando do automobilismo. Mostrar a batalha dele, do dia a dia dele, das coisas dele, da superação dele, da dificuldade, da porquê aquele elenco não está ganhando. Não é para ficar reclamando de torcida, para fazer mimimi ou para ignorar. E naquele momento, um atleta dá mais valor a 10 segundos de vaia do que a 95 minutos de incentivo, isso eu não acho justo. Porque a grande massa apoiou, uma parcela criticou. Durante 95 minutos apoiaram, durante 10 segundos vaiaram. E na hora que você ganha, você não ir lá comemorar, não ir lá retribuir os 95 minutos de aplauso, de incentivo, dar mais valor à vaia do que ao incentivo, aí eu não concordo. Mas eu vi isso ao contrário de você, então. Aí eu não concordo. Porque eu vi o torcedor do Fluminense... Eu tomei muito tapa disso, entendeu? O que eu vi no final do jogo, que me fez, inclusive, fazer o vídeo falar sobre isso, era o seguinte, o que eu vi depois do jogo foi a torcida do Fluminense na rede social. Puta, porque eles não vieram comemorar com eles. Eu falei, não, mas é um direito deles não comemorar com você. Eles ficaram... Eles ficaram... Também é um direito, mas eu não concordo. Então, tudo bem. É um direito da torcida gritar time sem vergonha, mas eu não gritei. Exatamente. É um direito do jogador não ir lá, mas eu também não acho que esteja certo. Eu não encontro essa história toda... Porque eu acho que eles só estão lá pela torcida. Sem dúvida. O futebol só existe, é que nem o automobilismo, só existe porque o Interlagos estava ontem lotado. Senão não teria. Senão estava todo mundo correndo de cartilhado dentro do shopping center. Mas é que aí, nesse caso específico, entrando aí no futebol, aí tem um ponto que é uma coisa que eu defendo e eu não tenho nada contra os caras que fazem, até porque eu sou amigo dos fundadores da Legião Tricolona. Para mim, o apoio dos 90 minutos, essas torcidas, isso é para nada. Som ambiente, irmão. Quebrou. Sabe quando você muda o jogo? Não muda. Porque não tem. Não muda nada. Esse apoio não é mais ouvido em campo. Não, tudo bem. Então, assim, não é uma crítica, eu só estou constatando que quando um estádio explode numa bola na trave, ele causa um impacto no jogo. Não causa um impacto, danado. E grita naquele escanteio. Quando você está ali, o jogo inteiro, não causa nada. É apoio, mas é um apoio combinado, não é um apoio verdadeiro. A gente combinou de apoiar os 90 minutos, e o jogador sabe disso. É um acordo aqui, nós, torcedores do Fluminense, dessa galera, que hoje chama bravo, alguma coisa, nós cantamos os 90 minutos para apoiar o Fluminense, ok? Ok. Eu sei que é incondicional. Eu, jogador, eu sei que ele não está cantando por satisfação. Mas a explosão é reativa. A explosão, sim. Mas, por exemplo, quando o Fluminense tomou aquele 5 da América, deu uma briga do caralho, eu acho que os outros torcedores estavam muito mais certos. Falaram, porra, vocês estão apoiando? Está 5 a 2 para os caras no Maracanã, os caras não sabem que estão sendo eliminados, vocês estão apoiando o cara? Não, porque o nosso acordo é fazer o apoio incondicional. E eu acho que o jogador do Fluminense sabe disso. Por isso que ele ignorou os 90 minutos de apoio. Eu só queria me apegar ao termo de que um profissional que está sendo apoiado, que está sendo pago, que tem uma instituição por trás, que tem uma torcida por trás. O futebol só é gigantesco porque mexe com a paixão das pessoas. Ele não pode dar mais valor ao 2% que vaia, não só do tempo, como de gente. A crítica de 2% da torcida não pode para o cara bater mais no coração dele do que o incentivo. Mas você entende que também foi uma reação de 10 segundos para ele? E aí eu fui... Eu fui criado com isso. Cara, quem sou eu? Eu não joguei uma Copa do Mundo. Eu tenho o meu currículo, mas eu sei o que eu represento para o esporte, eu sei o que os caras representam. Só que no final das contas, desde que eu sou moleque, eu ia correr e o cara que não gosta do Galvão ia lá me xingar sem nem me conhecer. Eu não posso dar mais valor a isso. Mas você já deu em algum momento. Não, me incomoda. Teve 10, 15 segundos numa corrida que você terminou e... Não, me incomoda. Me incomoda. Eu já desci... Eu já desci de uma vez de um carro de corrida e passei de um cara e os caras me xingando, ofendendo, xingando e me arremessaram uma lata e eu mandei um dedo de volta. Não deveria ter feito, mas era um pedaço. Ah, deveria sim, cara. Não, desculpa. Beleza, mas era uma parcela de uma torcida que, obviamente, era de um patrocinador rival e que aproveitou a onda e começaram a me xingar, 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 hostilizar e tal, mas ofender, gritar de filha da puta, de vai tomar... Sabe, aqueles negócios... Só porque não gostava do seu pai ou queria te irritar? Só porque não gostava do meu pai ou porque queria me irritar? E um deles arremessou uma latinha de cerveja e eu, na hora, no reflexo, mandei o dedo. Eu estou te falando, isso tem 15 anos. Até hoje eu me arrependo de ter mandado o dedo. Por quê? Ah, porque eu estava de macacão com os meus patrocinadores dentro do... Você se arrepende institucionalmente. Você não se arrepende como pessoa de ter respondido ao macacão. Se fosse na rua, a gente não era só o dedo. Porra, o cara te agredindo é foda. A gente ia sair no tapa. Mas assim, eu ali naquele momento eu estava de macacão, eu estava dentro do... Eu estava dentro da pista, ele estava lá na arquibancada. Eu não devia ter feito isso. Sim. Entendi o que você está querendo. Mas desde os 20 anos de idade, eu tomo vaia, eu tomo crítica na internet. Eu lembro eu correndo de kart, já tinha... Por quê, cara? O Galvão não é uma unanimidade. Não, nunca vai ser. Ele é um cara que fala, ele comenta futebol, vai ser... Só que o alcance dele é absurdo. Eu cheguei na entrevista, não sei se vai estar na ordem, eu estava falando com o Luiz Penido ontem, um pouquinho antes de eu entrar, vocês estavam falando de Galvão. Cara, ele tem uma parcela, eu acho que é a voz do esporte brasileiro, não é meu pai. Esquece, separa ela. É a voz do esporte brasileiro. Mas nem todo mundo gosta. Tem gente que não gosta. E essa parcela que não gosta, sempre foi lá na pista para me vaiar, para ofender, para aproveitar o momento. Ou no momento que o Galvão tem tanto tempo de microfone e que comete um erro, uma gafe ou fala uma besteira e o cara tenta dar valor àquela besteira para tentar apagar. E aí foi esse... Foi me pegar... Pegando nesse exemplo de novo, a gente já teve uma... Não uma discussão, uma conversa sobre outro personagem que eu acho a mesma coisa numa churrascaria outro dia. Que é exatamente isso. Não pode ser mais importante. Pode falar o cara. Não, a gente estava conversando sobre o Neymar, que eu acho brilhante, que eu acho fantástico. É o cara que até pode estar assistindo aqui porque eu me dou super bem com ele. Cara, eu acho fantástico. Eu acho brilhante, eu acho fantástico. Mas não pode... A vaia, a crítica, quando ela não é massiva, ela não pode ser mais importante do que o apoio. E eu falei isso para a torcida. Eu sou fluminense há muito. Todo mundo sabe. Eu sou um homem há muito. Muito. Eu tenho um orgulho. Eu levei... Meu irmão também, né? Você e teu irmão são... Não, meu irmão é flamenguista. Meu irmão é... Popó é flamenguista. Meu irmão é flamenguista. A gente vê brigas homéricas em casa e a gente fala flamenguista. Mentira. Por que eu achava que vocês eram flamenguistas? Ah, não. Porque eu sou mais inteligente do que ele. Quem pediu tetra para o teu pai foi você. Eu. Ah, é verdade. Quando eu fui tetra campeão de Stock Car, eu falei, pai, grita o tetra para mim. Então, assim, eu tenho duas versões do tetra, né? Porque o meu pai... Estou atropelando um assunto no outro, mas assim, beleza. Prendi em casa, fala para caramba. Eu, quando fui tetra campeão de Stock Car, pedi para o meu pai. Grita tetra, ele gritou. E, cara, muito respeitosamente, muito legal, meu pai não estava escalado para o jogo do tetra do Fluminense contra o Palmeiras. Ele não ia fazer aquele jogo. Ele não estava mais fazendo o Campeonato Brasileiro. E ele, com muito dedo, para não tirar o espaço de algum narrador, mas ele falou, cara, eu vou pedir para fazer o jogo. Ele me ligou para falar isso. Eu vou pedir para fazer o jogo porque o Fluminense vai ser tetra e eu quero narrar. Eu vou narrar o tetra. Eu vou narrar um título brasileiro para você. E ele fez. E ele gritou, tetra, tetra do Fluminense e tal. O Fred é dono do jogo, é dono da bola, é dono do gol e tal. E aí ele grita, foi esse o jogo do Fred? Posso estar confundindo os dois jogos. E aí ele, acho que estou confundindo os dois jogos, mas ele vai lá e grita o tetra. Ele faz o tetra do Fluminense. E isso foi, logicamente, foi maravilhoso. Ele está fazendo um título brasileiro, mas foi meio que um presente para um filho. Porra, um filho tricolou que nem eu. O pai é um pai do caralho, cara. Ah, é. É? Ah, como todo pai tem... Você é perfeito? Eu estou longe de ser perfeito. Mas muito. Eu estou muito. Eu estou muito longe de ser perfeito. Muito. Eu estou longe de ser perfeito. Não, claro, não estou discutindo se ele tem dever, mas assim, ele é um puta paizão. É, então, as pessoas públicas... Porque essa semana ele postou um vídeo lá com os netos. Caralho. Legal pra caralho, cara. As pessoas públicas... As pessoas têm uma crença de que as pessoas públicas têm que ser perfeitas. E todas elas têm defeitos igual a gente tem. Isso também é porque tem muita pessoa pública que não tira o dedo da cara dos outros. Não é igual do seu pai. Não, não. Mas tem muita pessoa pública que, por estar na mídia, isso não pode, isso não sei o quê. Felipe Neto, esses caras. Isso não sei o que. Você fica olhando e você fala, Pô, irmão, então se você escorregar, eu vou te arrebentar, porque, pô, tu não tira o dedo da cara dos outros. Então, e aí, tem... Todo mundo tem defeito. Então, ele tem defeito. E ele sabe os defeitos dele. Pô, é um cara esquentado. Ele sabe que é um cara esquentado. É, ele... Meu, cara, ele... Ele foi muito ausente na infância dos filhos e ele sabe disso. É, mas aí, né... Ele sabe. Vamos lá, outro... É, cara... Não, amigão, meu pai viajava pra fazer um evento e era um mês fora de casa, dois meses fora de casa, que nem eu faço com meus filhos. E não tinha FaceTime, não tinha chamada de vídeo pelo WhatsApp, não tinha... Você via mais teu pai na TV do que em casa. Não, e não tinha internet, não tinha... Ele ligava e ligava só com delay. Fala, Oi, filho! Você tinha que esperar cinco segundos pra responder. O pessoal não sabe o que é isso em casa, né? O pessoal daqui da... O YouTube não faz isso. Você sabe o que a gente passou. É, vai ligar pro teu pai, puxava aquilo... Era número de VDD, tirava o cadeadinho, puxava o fone pra poder girar. Vocês nunca comeram cremogema três horas da manhã, nem fala comigo. E fazia... Esperava bater o número. E mais um era número pra caramba, papelzinho anotado, pra ligar pra ele na Austrália, no Japão, na Áustria, no Raio que o parta. E isso a gente... Ele sabe que ele foi ausente. Ele tenta compensar de outras maneiras, mas ele sabe disso. Então ele sabe dos defeitos dele. Eu sei os meus também. Então ele sabe os defeitos dele. Então ele não é perfeito, mas é um paisaço. Foi um paisaço. Criou super bem os filhos. Adora os netos. Mas ele tem o mesmo defeito com os netos do que ele teve com os filhos. Ele é ausente. Ele sabe disso. Ele é ausente. Mas é porque o trabalho dele faz ele ficar viajando muito, né, cara? Ele chegou a ficar, às vezes, quase um ano sem ver um neto. Só que aí ele sabe. Ele faz... Putz, não deu pra eu vir, ou não consegui armar a agenda, mas agora que eu tô aqui, eu vou ser o vovô. Ele senta no chão pra brincar, joga bola. Cara, tem um vídeo dele jogando bola, um campeonato de brincadeira, de gol com o meu filho. Eu botei isso na internet. E sensacional. Ele garra? Não, ele jogou contra ele. Sensacional. E meu filho gritou, cala a boca, Galvão. Cala a boca, Galvão. Fez gol nele e tal. E ele gritava. Ah, mentira que o teu moleque fez isso. O cara fez, cara. E ele gritava com ele de volta e tal. Então eles competiram. Sensacional. Ele narrando essa semana, ele narrou a partida de videogame dos netos, né? Nossa, os moleques devem ter piado. É, dos filhos do meu irmão. E ele narrando, né? E botou o outro neto, do filho da minha irmã, como comentarista de arbitragem. Caralho! Fez o videogame e ficou narrando. Então assim, cara, ele naquele momento que ele tá ali como vovô, ele não é aquele vovô que tá todo dia jantando em casa, que tá toda semana disponível. Ele não tá. Ele não tá, cara. É o vovô que se acompanha de longe, meu filho acompanha de longe, o vovô Galvão, o vovô Galvão, o vovô Galvão e a cada três, quatro meses pode estar junto. Mas ele é sensacional. Mas isso agora tende a diminuir, né, cara? Na medida que o ritmo de trabalho vai diminuindo, tende a... Ele não vai parar nunca. Não vai parar. Você acha que ele vai parar? Não, ele não consegue. Ele tá dizendo que ele vai fazer a última Copa do Mundo há quantas copas. Quanta copa ele fala. Ele não vai parar. É verdade. É, porque, cara... Mas você viu o último jogo? A gente sabe que... Você viu o último jogo? Ele tá com a voz melhor hoje do que ele tava dois anos atrás. Gritando um gol atrás do outro. Eu acho que ele vai diminuir o ritmo. Mas ele diminui o ritmo de narração, não de trabalho. Tá fazendo publicidade pra caramba. É, mudou o trabalho, né? Mudou o trabalho. Adoro fazer o programa dele. Eu acho que talvez vai fazer outro tipo de conteúdo. Vai fazer outro tipo de conteúdo. Vive no avião, né, irmão? Então... Vive no avião. Vive voando. Não tem... Mas esses são os lados maravilhosos e ruins de ter um pai que é um... Eu acho que a gente não tem dimensão. Vou ser muito sincero, assim. Eu acho que o Brasil não tem a dimensão do Galvão Bueno. Acho que a gente vai ter quando o seu pai falecer. E eu acho que isso vai demorar pra caralho. Mas a gente vai ter nesse momento. Que é a hora que a gente vai falar Cara, peraí. Puta que eu pariu. O cara não era narrador. O cara era a voz da nossa vida e das nossas emoções. Porra, como é que eu vou falar? Porque eu vou lembrar da voz dele a vida inteira porque eu sou filho dele. Tá em casa falando. Tem no seu áudio, sabe? Dando palestra no jantar. Imagina, tu recebe um áudio e o clica ali. Amigo! Dando palestra no jantar. Mas assim, ele é a voz do esporte. E eu tive o prazer de ganhar uma corrida e se tocar narrada por ele. Então assim, eu tenho momentos assim que... Que pra você foi como? Cara, sensacional. Sensacional. Porque era a voz que gritava o Ayrton Senna, né? De novo tentando separar meu pai. Porque a gente começou uma conversa e caiu no Galvão porque não tem jeito. Vai cair. Vai cair alguma coisa? Daqui a pouco volta pro Fluminense. Vai cair. Então, no final das contas, ele é a voz que representou o esporte. Você falou disso. Eu tenho 45. Eu vi a entrevista antes do Penido que você tava fazendo. Você tá falando 43 e você vai lembrar de tudo que você... Todas as minhas alegrias e tristezas foram aqui na rua. Com ele na rua. E a minha mesma. Então assim, cara, eu gosto pra caramba de futebol. O tetra da seleção me impactou mais que o Penta, mas assim... Pra mim também. Pra mim me impactou mais que o Penta. Não, porque nós dois temos quase a mesma idade. A gente nunca tinha visto o Brasil ganhar. E aí... É. Anos e anos. A gente só ouviu nossos pais, né? Ah, porque a seleção era isso, porque a seleção era isso e aquele. A gente... Porra, e nós nada. 82, 86, eu era muito moleque pra entender o que tava acontecendo. E me impactou demais. É na voz. Os títulos do Ayrton é na voz dele. As coisas esportivas marcantes são... A morte do Ayrton. A morte. É. Então, tem muitos momentos olímpicos na voz dele. Então, eu tenho... Tem aquele negócio. É o dia que eu tive o privilégio de ter uma corrida minha narrada por ele, comentada por Reginaldo Leme, onde meu pai evitava falar meu nome. O Reginaldo falava mais do que ele, porque, pô... Como é que eu vou falar? Mas ele tá ganhando, eu tenho que falar. E eu ganho no Rio de Janeiro, em casa. O seu pai falava o quê? Cacá e não falava o Bueno? Não, ele falava pouco o meu nome. Ele não queria parecer que tava me defendendo. É foda. E aí, mesmo assim, ele teve crítica na época e... Mas eu vou falar o nome de quem se ele tava ganhando. Eu vou falar o nome de quem. E naquele momento, houve até uma separação ali de que ele falou, então eu não faço mais tocar. A casa não queria que ele fizesse e ele também achava que era o momento de não fazer mais. E ele passou anos e anos e anos sem fazer isso tocar. E depois desse dia, sete anos, oito anos, nove anos depois, eu encontrava gente, falava assim, cara, teu pai torce pra você pra caramba, hein? Porra, eu vi ontem que você ganhou a corrida e aí só gritava do seu nome. Falei, cara, meu pai não faz isso tocar há oito anos. E ficava no imaginário de algumas pessoas ainda como se ele estivesse lá. De tão marcante que era a voz, né? E demorou um pouco pra eu separar o nome. Até hoje tem a ligação. Filho, cara, tem a ligação, não vai separar nunca. Mas eu consegui, ainda tô fazendo a minha carreira. Só que você é campeão, irmão. É, eu tenho nove títulos. Não foi o seu pai que guiou. Eu tenho nove títulos brasileiros. Não dá pra ganhar nove títulos com sobrenome, né, cara? Que todo mundo gosta de ver no Brasil além de Fórmula 1, que é isso. Tô cara, são cinco vezes. Não só os cinco títulos como os cinco vices. Sim. São dez anos ou campeão ou vice. Então, faz uns anos que você ficou fora agora da... O que que é? Idade ou carro? Não, cara. Eu não consegui me acertar com o time novo. A gente ainda tá lutando bastante pra poder... Faz o quê? Desde 2016? Cara, é o último... A última grande temporada minha é 16. Porque aí depois você não consegue brigar pelo título e tal. 2018 eu tava bastante bem. Eu tava em terceiro no campeonato até faltando quatro, cinco etapas. No final, acabou que quebra, batida, furo de pneu Interlagos e eu terminei oitavo. Mas eu tava em terceiro no campeonato ali até... Coisa mais... Realmente os últimos três anos ali, 19, 20, 21, não foram bons. É a idade? Não, não é. Você sente diferença? Eu tô em segundo lugar no campeonato de Endurance. Então você não sente? Eu desempenho em outros lugares. Não. Não. Quanto tempo? Com quantos... Até porque o Ingo correu até os 146? O Ingo foi campeão com 48 ou 49, correu até os 55. E você tá nessa? O Rubinho Barrichello tá em terceiro no campeonato e ele tem 49 anos. Pô, eu 10 anos atrás... Não. Não. Você tá bem pra caralho, tranquilo. É óbvio que o esporte evolui sempre. 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 Então, na Stock Car chegou nesse nível físico também? Não, não no nível físico, mas no nível técnico, no nível de aprendizagem, como ele absorve a informação, como desenvolve um piloto, como se treina. Isso a gente sempre vai falar assim... Cara, vai assistir o novo Pelé? Não vai. Aí vem os caras, sabe? Por exemplo, a força G de um carro de fórmula... Ah, não. Os carros estão muito mais rápidos hoje do que eram. É, é outra... Porque eu imagino que... Eu imagino... Eu posso estar totalmente viajando. Mas dentro do carro de Stock Car, você deve sentir muito menos força, muito menos porrada no teu pescoço e de esforço físico do que no carro de fórmula B. Mas é diferente. Não que seja mais difícil, é mais fácil. Acho que talvez você perguntasse para um Tony Canaã, para um Rubinho, para o Massa. A gente tem lá, correndo, Nelsinho Piquet, Ricardo Zonta, o Tony é Indy, não é Fórmula 1, mas Tony Canaã, o Felipe Massa, o Rubens Barrichello, tem vários. E já tiveram outros que passaram na Stock Car. E você pega dessa lista enorme, tirando o Ingo e o Chico Serra, que são lá atrás, que também correram de Fórmula 1, só o Rubinho conseguiu ser campeão. Então, eu não estou dizendo que eles não estejam preparados para correr de Stock Car. São mundos diferentes. Nenhum é mais difícil, é mais fácil do que o outro. São bichos diferentes. que ele não conseguia trocar. Era Farfus o nome dele, né? O Farfus não correu de Stock Car. Não, ele fez corrida de dupla de Stock Car. Mas ele corria de turismo, né? Sempre corria de turismo. E quando uma vez eu entrevistei ele, muitos anos atrás, tinha um site chamado F1 na web, e eu entrevistei ele por e-mail, alguma coisa assim, eu falei assim, cara, e a Fórmula 1, ele falou assim, eu não sei o que, é muito difícil para mim trocar para a Fórmula. Não, é quase impossível. É impossível. Para a gente, é impossível. Porque as pessoas têm essa imagem. Ah, o Cacabuena é um puta de um piloto de Stock Car. Por que o Cacabuena está na Fórmula 1? Uma coisa é você correr um carro de turismo, outra coisa é você correr fórmula. Eu vou tentar explicar basicamente futebol de salão e futebol de campo. É isso, né? Outra parada. Vôlei de praia e vôlei de quadra. Entendi. Você pode migrar de um para o outro. O Rubinho conseguiu migrar de um para o outro. Mas é muito difícil. Mas é muito difícil. Só que você, para correr de turismo, você pode correr até os 50 anos de idade. Então você pode se dar o luxo de ser muito campeão correndo de fórmula, fazer uma transição. Você já é famoso. Os patrocinadores vão te apoiar. Você pode fazer dois ou três anos ruins. Se adaptar ao processo. E a partir do terceiro, quarto ano, ser adaptado, você ter resultado de novo. É isso mais velho. Porque você tem o apoio da torcida, do patrocinador, a paciência de todo mundo. Na Fórmula, os pilotos chegam muito jovens. O Verstappen, cara, quantos anos chegou na Fórmula 1? 17 anos? 18? 18 anos. 18 anos de idade. E está lá tanto tempo. E é jovem ainda. Então, você pega um processo desse, você não vai fazer, ah, o Cacá agora foi pentacampeão de Estocar, tem 37 anos de idade, vai correr de Fórmula. Não vai. Não vai. Porque ninguém vai me dar três anos de adaptação. Mas lá, quando você era garoto, você queria a Fórmula? Eu poderia ter escolhido. Você queria a Fórmula? Não. Eu acho que a Fórmula 1 podia estar no seu imaginário pelo seu pai, ou não? Não, eu queria carro de turismo. É mesmo? É. E o teu irmão queria a Fórmula? Não tem gente que escolhe futebol de salão? Sim, por isso que é curioso. Mas porque como tinha pressão? Eu era apaixonado por Fórmula 1. Talvez para você fosse pior correr de Fórmula. Talvez fosse pior. Talvez fosse pior. Mas não foi por pressão, tá? De ninguém. E nem por falta de vontade. Quando eu comecei, a referência era a Fórmula 1. Sim. Apaixonado por Fórmula 1. Mas eu já adorava os Opalão da Estocar. Eu ia correr e eu ficava admirado com aqueles carros grandes, com não sei o quê. E eu tinha um negócio que eu queria, não sei por quê, depois eu até mudei ao longo do meu pensamento ao longo do tempo, mas no começo da minha carreira eu falei, eu quero ser profissional de motoresporte, eu quero correr a vida inteira e eu vejo que no funil da Fórmula 1, 99% não chega. E eu não quero esse risco, eu quero viver disso aqui, eu quero fazer isso aqui e eu quero correr para a minha torcida, eu quero correr para os meus amigos, eu quero correr para a minha família, eu quero correr perto de casa, eu quero correr na arquibancada e jantar e eu quero estar em casa. Eu não tinha vontade no começo da minha carreira de ter uma carreira internacional. Eu não tinha vontade. Eu quero impactar aqui. Eu não quero impactar na Inglaterra. Eu quero impactar aqui. E eu tinha essa cabeça, não sei o porquê, que depois eu fui correr na Argentina há muitos anos e eu mudei um pouco a minha cabeça, mas eu nunca... Você tapa da sua vida e me perdoar. Adoro a Argentina, de paixão. Ele fala isso para mim, eu não sei por que ele fala essa merda. Toda vez que ele vai contar essa história para mim, ele fala, eu adoro a Argentina. Eu adoro. Precisa, pula essa parte. Eu adoro, cara. Adoro a Argentina. Vai para lá. Jamais torceria para a Argentina quanto o Brasil. Por favor, né? Mas eu boto a camisa deles num jogo deles contra uma Alemanha. Boto. Mas, cara, vai botar a camisa da Argentina? Boto. Boto e torço para eles. Nem casa nem fudendo. Não, bota e torço para eles. Vamos na tua casa ver um jogo da Argentina um dia com a camisa dele. Na minha casa você usa também. Tá em casa ninguém usa a camisa da Argentina. Meu pai fica maluco. Porra, óbvio. Meu pai fica maluco. Cara, sabe por quê? Eu fui morar lá. Se você chegar lá em casa com uma caixa de Havana, talvez, né? É, porque eu sou gordo, né? Aquele é o pachorzinho dele que tem o seu valor. Um sorvetinho do preto. É, aquele lá tem o seu valor. Cara, na verdade, assim, eu fiz uma etapa na minha vida em que, voltando ao papo lá, meio que a gente estava falando do atleta, em que eu tomava crítica no Brasil, não sabia nem de onde estava vindo e por que eu estava vindo. Não me fazia muito mal, mas é lógico que alguém prefere ser aplaudido do que ser vaiado. Por isso eu entendo a reação dos 10 segundos quem está vendo o programa inteiro. Eu entendo, mas eu não concordo. Eu acho que você tem que dar valor a quem te apoia e ignorar o outro. Não tem que ficar respondendo o tempo inteiro. E eu respondi. Eu fiquei, cara, cansei de ganhar a corrida e eu me virava para a televisão meio que respondendo aquela parcela que me criticou. Falei assim, peraí, cara, mas esqueci... Mas só o tempo vai te dar isso. Esqueci de retribuir quem me apoiou. Estou mais preocupado com quem me criticou, cara. E aí, eu tinha um pouco isso e eu tive a oportunidade de ir para a Argentina. Cara, quem é o narrador da Argentina de corrida? Quem é o narrador da Argentina de futebol? Galera, sabe? Ninguém sabe. Então, o Galvão Bueno lá não existia. Eu fui para lá como piloto e estrangeiro. Competi em Campeonato Argentino contra os argentinos. Eu era o único estrangeiro no campeonato. E eu ganhava corrida, eu tinha torcida. Os caras me aplaudiam na arquibancada. E eu comecei a admirar eles de uma maneira de começar a respeitar a minha profissão. Tudo bem, eu estava em um outro esporte. Eu sou tricolor. Eu batia palma para o Conca. Eles são muito mais animalescos no futebol do que no resto. Cara, mas eu batia palma para o Conca. O cruzerense batia palma para o Sorim? Claro. Corintiano para o Tevez e Mascherano. Então, assim, você quebra um pouco isso quando o cara está lá contigo no dia a dia. A rivalidade deixa de ser entre países. Quando ela vai para a pessoa física, ela diminui lá embaixo. É óbvio que tinha um monte de gente que torcia contra mim. Só que lá eu entendi o porquê. Eu sou um brasileiro correndo contra os argentinos. Mas isso é esquisito, né? É, mas era esquisito. Então, eu corri muito lá. Fui vice-campeão sul-americano, fui campeão sul-americano, correndo para a equipe argentina. O final do meu processo na Argentina, eu não tinha um patrocinador de origem brasileira. Porque eu chego lá patrocinado pela Ambev, que tinha comprado na época Quilmes. Eu chego lá patrocinado por Brahma. Eu era o mais politicamente incorreto possível. Eu tinha patrocínado a Derbe, cigarro, da Ambev, de cerveja, e era de petróleo da Essos. Então, eu era... Pô, Joaquim, versão mais novo. Eu era cigarro, bebida e petróleo. E armas de fogo. Só faltou armas de fogo. E mulheres de procedência duvidável. E era a época das guardachuvetes de roupas mínimas, né? Então, tinha lá. Eu falava guardachuvete em maior desrespeito. Porque depois... Por que eu falo guardachuvete hoje? Porque depois eu fui aprender e morando lá aprendi isso. Que não faça um corte falando isso, mas que faça um corte falando e explicando tudo. Não. Porque eu falava isso quando eu era moleque. E eu aprendi depois que, pela mão de Deus, é o contrário. Quando teve aquele processo que não tiram elas e já... Cara, e tudo evolui na vida. Tudo evolui na vida. Então, passou por um processo onde a gente vê... Cara, que eram mulheres... Estou tocando o WhatsApp aqui. Que eram mulheres... Cara, com roupas mínimas em autódromo. Não precisava disso. Você tem biquíni, não sei o quê, uns negócios assim. Não precisava. Estava completamente fora do contexto. Mas depois, o atual, quando começaram a não tirar elas, falaram, peraí. Elas não podem nem estar ali. Opa, peraí. Ao contrário. Quem não quer estar ali ou não pode estar ali é ela. Ela escolhe. Ela escolhe, amigão. Se ela quiser estar aqui de fio dentro é problema dela. Se ela quiser estar de roupa é problema dela. Primeiro, você vai lá defender que o corpo dela é a regra dela, que elas fazem o que elas quiserem e depois você vem dizer que ela não pode fazer o trabalho que ela sempre fez e que ela não pode. Se ela não se ofende e ela quer fazer, ela quer fazer. Não é dela. Então, ela não pode estar vestida com um patrocinador do lado de um carro, mas no salão do automóvel ela pode. No anúncio de perfume ela pode. No anúncio da churrascaria ela pode. Ela pode emprestar a beleza para anunciar um shampoo. Por que é tão difícil aceitar o óbvio que é? Se o público do esporte é majoritariamente masculino é natural que a presença de uma bela mulher faça parte do chamado... Que é a mesma coisa que você faz no anúncio da Natura. Você bota um cabelo bonito. Na hora de você vender um negócio para a mulher você bota um cara musculoso. Gente, é apenas uma forma de você se comunicar. Mas eu acho até que não seria a escolha de botar. Mas se ela quiser estar lá ela tem o direito de falar. Claro, exatamente. E aí quando eu fui morar na Argentina completando as pegas da Argentina eu fui com a cabeça toda errada. Eu fui pensando isso quando eu cheguei lá e aprendi o que era motor esporte sem a pancada e o escudo que eu fiz em mim mesmo de ser filho do Galvão e eu me abri para uma realidade diferente cara, eu fui conhecer elas a maioria fazia isso para pagar a faculdade trabalhavam como profissão. Então, hoje estava no carro de corrida na semana que vem estava num desfile no outro estava num produto Adriano não fazia isso você não conheceu ela? No outro num show de música e aí um respeito tremendo pelas meninas que estavam lá. Então, deixou de ser aquele imaginário de não, é profissão como está tudo lá e tudo e aí a torcida me aplaudindo cara, eu ganhei uma corrida preliminar de Fórmula 1 na Argentina e a torcida me aplaudia e no mesmo contexto não é uma crítica ao brasileiro mas um pouquinho vai quando a gente veio correr no Brasil os brasileiros vaiaram até o hino nacional dos caras eu não concordo talvez você concorde mas eu não concordo não porque é uma coisa que sai do esporte é uma coisa que vai isso e aí os caras xingavam e lá eu era aplaudido e aqui eu via os caras xingados e eu estava assim cara, os caras estão me tratando tão bem então eu adoro eles adoro eles para terminar o assunto da Argentina que eu sei que você gosta eu adoro eu adoro os caras se estão me vaiando aqui porque eu era filho do Galvão entender o motivo da vaia mas também tem muita gente que torce e te adora porque você é filho do Galvão óbvio óbvio também tem lógico talvez até mais do que me vai o Galvão é muito mais querido porque tem mais gente que gosta dele do que não gosta muito mais senão ele não estava no ar exatamente obviamente seu pai é 80-20 vai final de semana eu estava na Fórmula 1 o cara pediu para tirar foto comigo ele veio pô, mas você não vai incomodar não, você vai ficar triste que eu queria te falar um negócio estou tirando foco contigo mas eu sou fã mesmo é do seu pai eu falei, eu também sou eu também sou então vamos tirar uma foto vamos mandar para ele eu também sou você não vai levar isso como um problema ninguém pode considerar um problema você tem um pai admirável mas eu evoluí demais na Argentina por isso eu respeito demais o meu processo foram 4 anos morando lá muitos anos competindo lá e eu só fiz amigos eu não fiz uma inimizade só fiz amigos eu vou tentar te explicar uma coisa que você é um cara parece que me ideal pelo que você está falando você parece que você é o cara ideal para entender o que eu vou te falar e eu vou te confessar uma coisa que eu nunca nem deveria falar isso aqui no ar mas foda-se a minha admiração pela maneira com que o argentino se enxerga é tamanha que eu odeio eles por isso ah, eles são eles são um eles são um pouquinho assim não, não, não porque é o seguinte para eles eles são fechados de uma maneira e eles se valorizam de uma maneira até surreal que eles não tem essa piroca toda eles se valorizam de uma maneira que eles nos eles se negam a aceitar e gostar da gente reconhecendo o futebol e tal por quê? porque nós somos melhores o Maradona é melhor do que o Pelé não é, é óbvio que não é mas para eles é e eu acho isso tão do caralho eu acho que o brasileiro tem tão pouco isso a gente tem isso não, ao contrário regionalmente é, regionalmente mas eu digo a gente tem isso regionalmente um amigo meu fala que assim ah, o argentino todo mundo critica o argentino nada mais é do que um paulista que fala espanhol porque ele é cariocão e aí ele acha que o paulista porque o paulista fala do carioca e é isso o paulista fala do carioca porque ele acha que é o máximo essa parada que eles tem com eles eu acho tão do caralho por exemplo da imprensa argentina receber a seleção argentina após eles eliminarem a Holanda e não for antes da entrevista estamos no final da copa sabe quando que a imprensa brasileira vai fazer isso pelos nossos? nem por um caralho, irmão a primeira pergunta ia ser por que você não jogou bem? por que você está machucado? mas você está vendo você está vendo o documentário lá da Prime lá do Maradona? estou lá tem muita crítica ao comportamento da imprensa em relação ao Maradona esquece a imprensa de maneira geral estou dizendo assim o povo argentino eles têm uma parada com a bandeira com eles que o americano tem também eles têm orgulho de ser argentino mas você sabe o que eles falavam pra mim? que a gente não tem mas você sabe o que eles falavam pra mim? cara, sabe o que a gente admira aqui na Argentina? porque você tem um orgulho pela sua bandeira que o argentino não tem é isso eu tenho essa admiração mas eles falavam isso pra mim eu acho que é a percepção de que a grama do vizinho é mais verde ou que é alguma coisa diferente porque eles falavam isso pra mim porque eu ia lá o Maradona olha como é que a gente trata o Pelé o episódio o episódio da Argentina era esse os caras me aplaudiram eu me enchi de confiança eu fui correr San Juan interior da Argentina ganhei em San Juan o que eu fiz? meti-lhe a bandeira do Brasil no pódio só que era um campeonato argentino eu não estava correndo sul-americano mais eu estava correndo no campeonato argentino com patrocinadores argentinos por uma equipe argentina e eu meti o bandeirão do Brasil no pódio cara tomei porrada tomei porrada falei assim cara foi fora do contexto mas muita gente me elogiou você se sentiu chateado quando o Coca pegou a bandeira da Argentina pra comer o Atlético do Brasil? mas assim mas muita gente chegou me apoiou e dizendo isso não mas isso é orgulho que ele tem pela bandeira dele que nós não temos que nós não temos nossos atletas não tem e é isso que eu estou te falando essa percepção que você tem eles também tinham comigo eu falei cara vocês não tem? porque eu sempre que eu vi de fora é que vocês tem pra caramba não mas a torcida sim mas o atleta não o atleta não tem orgulho de representar você vê o Senna e começaram a usar os exemplos tudo bem quando eu vim do Motorsport é clássico né qual era o piloto que levantava a bandeira do seu país quando ganhava? era o Senna nos outros países não lembro o Hamilton terminou também com a bandeira do Brasil a bandeira do Brasil talvez eu vou falar um pouquinho disso aí mas e eles falaram isso pra mim hoje nós vamos terminar isso aqui naturalizando o Hamilton é tinha que ser e no final na outra corrida eu ganhei de novo e a dona da equipe né era uma mulher que a gente tinha um combinado que eu sempre que fazia uma pole position ela cozinhava pra mim panqueca com doce de leite o panqueca com doce de leite eu fiz pole pra caramba aquele ano porra culinária argentina é melhor que do mundo carne panqueca doce de leite pelo amor de Deus é o pobre ruim é o 348 é isso pelo amor de Deus e aí e aí ela fez e eu não sabia e quando eu ganhei ela passou a bandeira porque eu falei não vou levar mais a bandeira do Brasil e eu vi quando ela veio em bolada eu vi que era do Brasil eu fiz assim ela metendo a um pra subir no pódio quando eu peguei ela costurou metade metade do Brasil metade da Argentina ali eu ganhei eles ali eu passava na TV aberta a maior TV da Argentina na época o campeonato e tal e eu metade metade e a partir daquele momento eu vivi super bem lá querido com um pedaço da torcida fazendo foi nenhum corte dele elogiando a Argentina não cara se você puder manipula o corte falando da Argentina depois meter um palavrão um negócio assim não eu mas minha parada minha parada é muito essa por exemplo eu não tenho vergonha de dizer assim eu estou assistindo a série do Maradona se o Maradona fosse brasileiro ele ia ser meu ídolo supremo é óbvio porque ele faz merda pra caralho ele erra eu adoro gente assim mas eles são menos mimizento mas como ele é argentino talvez estou voltando a um tema chato eu sou vítima do Maradona eles são menos mimizento eu também sou menos mimizento eu também mas é que eu sou vítima dele esportivamente você entendeu ele está na seleção na seleção que tira a gente de uma copa ele está na seleção que dopa a gente ele está lá então eu não posso ser fã porque eu seria se ele fosse meu é aquela história do amigo entendeu porra amanhã ou depois o fulano de tal é meu amigo que faz um negócio que porra a maioria das pessoas não reprova meu irmão vou defender o cara porque ele é meu amigo isso cara agora se eu estou do outro lado eu não tenho como defender eu falo palavrão eu não sou politicamente correto mas também não fico forçando não ser e as vezes as pessoas entendem isso sabe que eu odeio falar de política não sei se a gente vai falar em algum momento mas eu odeio eu não gosto se você não quiser eu não gosto mas as vezes o cara fala e aí te retula como então você é de direito não peraí eu não estou falando de política eu estou falando de comportamento falando de moral de valores eu estou falando de outras coisas e você está confundindo então eu estou indo eu estou botando o que eu aprendi talvez em prática tentando não ofender ninguém dando a liberdade para todo mundo ser quem é na minha cabeça o que eu acho é que todo mundo deveria ter liberdade de ser quem é a gente não deveria criar personagens para viver a gente tem que ser quem é e eu tento fazer isso só que isso ofende as pessoas isso ofende as pessoas hoje em dia as pessoas ofendidas pelo que você fala Cacá não são as vítimas do que você eventualmente disse se você falar uma coisa aqui que pega mal por exemplo vamos supor que você faça uma piada com o Uruguai isso não são os uruguaios que vão desprender lá são os chilenos os brasileiros os bolivianos e a imprensa que vão dizer você ofendeu o terceiro é ofendido eu jamais tenho intenção de ofender ninguém mas pode acontecer acho que fiz pouca gafe na minha vida mas logicamente falo algumas claro pode acontecer mas nem sempre a gente consegue expressar exatamente o que a gente está pensando a gente fala às vezes a palavra não sai da maneira que a gente queria falar isso é uma coisa óbvia mas eu nunca fui um cara é eu aplaudo cara aplaudi demais o Verstappen ontem na brincadeira do Seirai eu sei que eu fiz coisa errada e vocês estão aí para me punir que eu fiz coisa errada mas não oi vambora cara ué está na regra que se eu não pode fazer senão você vai ser divertido então eu sei a punição e fiz e fiz o que eu queria fazer ué eu fiz o que eu queria fazer eu sei que se eu der um empurrãozinho com o cotovelo no cara na área eu sei que o juiz pode marcar falta mas eu fiz para marcar um gol e se o juiz não viu e deu o gol está no jogo vambora vambora todo mundo então eu no final das contas eu adorava aquele futebol com o Donizete imitando a Pantera com o cara fazendo a embaixadinha eu amava isso eu acho que tudo tudo ficou meio milindrado e o argentino é mais escrachado então quem não viu aí o do Maradona na praia me vê eu acho que o argentino era mais escrachado então eu eu me dei muito bem com eles nisso nesse ponto de vista eles não são mimizentos eles não são politicamente corretos os programas de televisão falam palavrão pra caramba então assim você não vai querer me fazer gostar da Argentina vai se fuder não, não não quero que me faça gostar da Argentina mas eu gostei do estilo de vida deles mas que eles tem a empafa de que realmente se acham o melhor país do mundo o melhor negócio do mundo eu sou eu sou o centro do universo tem vamos voltar no assunto de que ninguém é perfeito ninguém é perfeito cara e aí a frase que eu amo deles que todo não se pode aí eles mesmo falam todo não se pode então cara não dá pra ter tudo como é que eles falam do Maradona o Maradona é um dos maiores jogadores é o maior jogador do mundo e um dos melhores que a Argentina já teve é isso aí eles são foda com isso eles são foda e vem cá esse mimimi essa era politicamente corretal por exemplo o teu pai é um cara que é super na dele o seu pai não se mete em polêmica desse tipo o seu pai é um cara que anda na linha fala ele tenta evitar não é o assunto dele mas entre vocês tem essa conversa do tipo falar de política em casa não não política não tipo cuidado aqui segura aqui porque nós somos bueno você carrega um pouco disso pra você acho que talvez eu tenha aprendido sem a gente ter que ter essa conversa entendi ele nunca te cobrou isso não mas a gente fala de política em casa a gente fala de política a gente fala de momento fala de comportamento fala do escândalo do dia fala da banchete a gente nem sempre concorda tem pancadaria tem pancadaria tem pancadaria tem pancadaria então assim a gente nem sempre concorda tem pancadaria eu falo pra ele cara pai você tem que mergulha no mundo digital a minha irmã fala meu irmão fala mergulha no mundo digital ele fala cara eu tenho 71 anos eu não entendo ele fala assim eu não entendo disso mas ele tá ele tá hoje o impacto que ele tá causando nas redes sociais ele tá maravilhado porque ele não fez força pra fazer isso ele não precisou criar um personagem pra virar sucesso no digital ele é o Galvão eu falei mostra mais quem você é na Olimpíada aquelas câmeras te mostrando narrando espetacular ninguém nunca viu eu vi isso a vida inteira eu ia no Maracanã contigo e eu via você narrando e foi a medalha de quem que foi foi da ginástica agora todo mundo já sabe que ele é Flamengo mesmo e a gente ia ver Flamengo no Maracanã e ele gritava gol cara ele fazia isso pro filho porque ele gritava gol e gritava gol olhando pra mim e me dava tapa assim e me sacaneando e tal e eu dava tapa nele na cabine então isso isso é ninguém nunca viu tá vendo agora e é engraçado porque tá descobrindo agora mas é aquilo que você falou de ser você mesmo ele não conseguia olhar a tela ele narrava olhando aí ele narrando aquilo olhando olhando pro alto e ele é isso cara você acabou de falar de ser você mesmo quando as pessoas hoje em dia elas têm essa impressão de falar assim porra mas se talvez eles verem que o cara é Flamengo, Salgueiro e Tijucano como ele gosta de falar não é ruim ele se humaniza as pessoas olham e falam pô vamos ser humano como eu ele tem o time ele tem a escola isso é legal cara e passaram a vida inteira perguntando que time que ele torce que mostra que ele foi imparcial a vida inteira ele foi imparcial a vida inteira a gente só sabia que era Flamengo, Fluminense, Vasco e Botafogo porque ele era do Rio eu tô contando isso na década de 80 ele gritando Flamengo pra mim me sacaneando dando tapa eu levou o filho lá e o Fluminense em 83, 84, 85 ganhando tudo eu dando tapa nele de volta talvez por implicância do meu pai começou a minha paixão pelo Fluminense mas era uma é saudável super saudável então assim ninguém via e ele não precisou criar um personagem pra mostrar o que ele é Brasil assim eu outro dia chamei ele fez que é um flamenguista de Araque ele mandou mensagem como assim o flamenguista de Araque falei é porque você nunca foi praticante essa é a verdade então agora o flamenguista também tá super empolgado que eu falei que ele é Flamengo também nunca foi praticante porque porque no fundo ele sempre foi Brasil cara e aí a gente brincou do negócio que ah o brasileiro não gosta disso queria ver o Brasil ganhar ele tem parcela de culpa nisso aí mas é um fanismo não é uma coisa calculada maldosa não é porque ele tolha-se mesmo ele é Brasil acima de tudo então ele é ganhar da Argentina é muito melhor porque ele é Brasil porque é grande rivalidade ele é Brasil ele era Brasil na corrida ele é Brasil no atletismo ele é Brasil no vôlei ele é Brasil na natação ele narrando o cara o Cielo vamos embora Brasil narrando o UFC ele fez tudo direita, esquerda, direita vamos embora e pé Brasil entendeu e o brasileiro comprar essa ideia então ele sempre foi muito Brasil o time dele é Brasil ele pode falar que ele é flamenguista hoje eu sei que ele é flamenguista mas o time dele é Brasil mas agora você me deixou numa situação dedicada e ele sempre foi muito claro porque eu defendo uma tese que eu não posso o Galvão é meu ídolo eu jamais posso ofender o Galvão eu jamais posso uma vez eu discordei deixa eu te contar essa porra que eu discordei mas eu discordo dele direto é que eu tenho a liberdade da família eu não tenho uma vez eu vou contar essa passagem uma vez eu fiz um texto o teu pai falou o time estava perdendo a final da Champions League de lavada e estava cagando aí o seu pai isso é futebol não sei o que eu falei não eu queria estar vendo o Colo Colo aqui se matando para virar o jogo na porrada concordo com você eu queria isso mas o Galvão estava querendo dizer que porra é isso civilizado e aí eu fiz um texto no dia seguinte e falei não isso não é futebol mas ele também não é isso não ele também ele estava para meter aí eu falei assim mas peraí isso não é futebol e aí isso repercutiu para caralho e as pessoas colocaram isso como se eu estivesse fazendo uma crítica ao Galvão mas eu não estava o Galvão me conhece há alguns anos teu pai é meu ídolo e aí lá no Bem Amigos ele deu uma resposta tipo assim não gente eu não quis dizer isso e tal e eu fiquei num clima assim eu falei puta acho que o Galvão achou que eu dei uma porrada nele eu encontrei ele no Orlando City e ele ficou afastado ali e eu aqui a gente não tem amizade eu só conheço ele só porque eu sou mas isso faz tempo também faz, faz e ele não era engajado em YouTube em redes sociais não faz tempo pra caralho faz um tempinho eu encontrei aí no final eu falei assim se ele está achando que eu estou tipo eu escrevi alguma coisa mal dele sei lá o que ele está achando ele não me conhece ele pode ter interpretado o que ele quiser eu falei eu vou dar uma quebrada nele então vamos posso tirar uma foto contigo claro ele veio do meu lado aqui ao invés de tirar uma foto eu fiz um vídeo eu falei então gente eu queria dizer que esse cara aqui é meu ídolo minha referência o cara pô falei pra caralho ele ficou assim ele falou pô que isso cara pô obrigado estou sempre te acompanhando eu falei não você é meu ídolo e tal pra ele ver que não tinha absolutamente nenhuma mais intenção hoje hoje ele vê tudo se eu sento na mesa com ele ele fica com o dedinho aqui na tela aqui o dia inteiro eu falei sai do telefone ele fica aqui virou tiktok cara virou tiktok ele vê tudo veremos Galvão fazendo dancinha ele manda cacá cacá o videozinho que a gente gravou despretencioso eu brincando com o jet ski que eu joguei água nele tal na minha rede social que nem eu nunca fui muito de promover deu 2 milhão de views na minha na dele deu um absurdo você viu já passamos de 1 milhão de views e não sei o que eu falei cara pai você liga pra isso pô tu tá na televisão tem 70 milhões te assistindo você fez final de copa do mundo com 70% de audiência ligado todo mundo 200 milhões de pessoas não e ele tá super hoje naquela época ele não era e aí você sabe disso cara você pode podem falar bem de você pra caramba fala bem o dia inteiro de você ninguém vai te mandar nada alguém falou mal de você por isso um amigo vai te mandar no whatsapp cara olha o que falaram de você então naquele momento ele consumia através das redes sociais só as críticas entendeu ele não postava o negócio e ele via que o negócio dele tem mil comentários 950 positivos e 50 cara botando um cocôzinho falando Galvão você tá velho você é nio cala a boca ele não via mas aliás ele saiu brilhantemente do cala a boca e ele comprou a ideia uma gestão do caralho e sem ninguém pra fazer a gestão dele é dele caralho é dele isso é dele as coisas ele podia ter eu sou o Galvão eu ia ser burro pra caralho eu ia mandar todo mundo tomar no cu falar assim eu tô há 50 anos fazendo essa merda aqui respeitando todo mundo vocês tão mandando tomar no cu no estado mandando eu calar a boca aí ele deitou falou o Galvão brincava o Senna brincava com isso que eu era papagaio ele deitou e rolou eu falei o cara gestão de crise é pra dar aula em emissora e aí ele consumia a crítica e aí cara ninguém gosta de tomar porrada e aí afetava ele afetava sim ele ficava meio puto com um cara com outro cara é mentira das pessoas claro que você liga só que hoje a crítica tá inserida num bojo diferente entendeu ela tá lá mas ela não faz volume num determinado episódio ou sim tem mas ok vambora não precisa agradar eu preciso eu preciso tocar no assunto com você porque é uma coisa que toda vez que eu falo se eu falar de você a primeira coisa que as pessoas me perguntam além do seu pai obviamente é isso como é que é ser uma criança crescendo com o tio Ayrton dentro de casa cara fantástico não só ele tá o automobilismo foi referência na minha casa o esporte surge na minha casa através da minha mãe oi oi a minha mãe tinha uma minha falecida e querida mãe ela tinha uma uma ideia de que o esporte é fundamental na educação de um ser humano nós estudávamos de tarde porque era obrigatória a prática de esporte de manhã pra todos os filhos você escolhe escolha o esporte mas você vai fazer um esporte o esporte ensina a ganhar a perder a trabalhar em equipe a respeitar o seu superior a se superar todo dia a superar tuas metas a entender suas limitações e aprender com seu adversário a tratar seu adversário como adversário mas não como um inimigo e fazer uma reverência pra ele no final tudo isso o esporte ensina isso desculpa educação desculpa os colégios isso não aprende no colégio isso aprende em casa isso aprende em casa e no esporte e muitas vezes a gente não tem oportunidade com um dia tão corrido como é o de hoje ou as vezes um pai e mãe não tão bom a ensinar esses valores em casa e minha mãe fala assim eu trabalho teu pai viaja vocês tem que aprender isso através de alguém é o mestre é chamar teu professor de professor teu mestre de mestre quer fazer karatê jiu-jitsu futebol basquete tênis fiz tudo tudo o que você fez bem tudo só correr de carro tudo porque assim cara eu joguei bola péssimo lateral direito e eu terminei na lateral direito você não tem a menor porque assim eu começaram nada 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 me botaram na lateral direito é o que você menos atrapalha botou na lateral e fudeu é o que você menos atrapalha fica ali não toca a bola não vai muito no ataque na hora que recompor fica ali ainda tem mais um zagueiro depois você berrou me botaram na lateral pra não comprometer péssimo joguei vôlei direitinho fui campeão de intercolegial fui campeão tinha um negócio Copa Fanta que a gente foi segundo ganhava os torneuzinhos tinha um Veiga de Almeida no Rio de Janeiro que é saudoso do Rio de Janeiro tinha um campeonato olímpico de colégio que era legal e jogava vôlei direitinho mas peladeiro nada de federado essas coisas cheguei a jogar lá no clube fazer treino e tal mas não era nenhuma pretensão tênis eu gosto jogo até hoje jogo peladeiro também é eu vi basquete foi jogar comigo lá sacou cinco não vi nem a bola eu falei vai pra puta que eu parei eu jogo direitinho mas assim tenho amigos que jogam muito melhor do que eu o Guga os profissionais tu joga tênis bem pra caralho mete essa não eu jogava vôlei melhor que eu jogo tênis bem melhor do que eu jogo tênis jogava vôlei bem porque tênis você joga muito bem jogava vôlei bem jogava basquete razoavelmente gostava pra caramba de jogar basquete peguei onda não era ridículo sempre foi ridículo mas eu gostava de pegar onda era ridículo o cara falou assim tira esse menino da água que ele vai se afogar era ridículo mas eu gosto eu gosto pra caramba agora eu já tô empolgado porque tá tendo piscina de onda vai estar mais controlado o tamanho da corrente mas assim eu adorava pegar então eu fiz todos os esportes que você possa imaginar de jogar handball a fazer karate fiz tudo tudo mas eu me encontrei no dia no dia eu lembro eu tenho uma memória horrorosa eu esqueço tudo da minha infância mas eu lembro o primeiro dia que eu sentei num kart indoor e quem te botou pra fazer isso o Ayrton ou o seu pai? não, meu pai meu pai eu já fazia todos os esportes por coisa da minha mãe e o dia que eu andei num kart indoor num shoppenzinho era na vinda cara, aqui do lado na Ayrton Senna que hoje chama Ayrton Senna né e... não, a gente tá organizando um campeonatinho de kart aqui no Extra ficava do outro lado cara, ficava... mas a gente não te colocou no grupo por motivos óbvios ficava ali onde hoje é o Barra Brasa ficava mais ou menos ali e ficava mais ou menos tinha um kartódromo ali e eu fui ali sentei e dei uma volta em todo mundo e falei cara, quero outra é tipo quase compra outra fichinha pra mim que eu quero ir de novo é, eu quero ir de novo e de novo e de novo pai, me leva lá quero correr de kart você descobriu que você tinha um dom aí minha mãe falou assim cara, não muito cedo dá um minibug pro menino outra época, né? é eu andava pela Barra da Tijuca de minibug minibug de duas rodas eu tava no meio dos carros eu tava no meio dos carros no meio do trânsito eu ia de minibug com 10 anos de idade e eu comecei a fazer em tudo e ia pra lá ia pra cá e via não desliguei esse inferno e aí eu ia pra lá ia pra cá com tudo no minibug e não sei o que eu quero andar de kart 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 e aí tio Ayrton já corria eu tinha 10 anos de idade isso é 86 e aí também veio o lado bom de ter uma família com condição porque você não consegue entrar no automobilismo se você não tiver é e aí eu falava tio Ayrton e era realmente cara eu tenho uma eu já gostava de esporte como um todo né? e aí voltando ao meu pai eu gostava de esporte como um todo eu tenho uma foto que eu postei várias vezes já é eu ele de macacão da Tolley meu abaixado e eu com a bermudinha aquelas bermudinhas adidas bem curtinha azul a clássica toda pequenininha eu tinha 8 anos de idade e eu no autódromo com jacaré paguado lá dele porque nos primeiros anos ele ficava hospedado lá em casa pro famoso teste de pneus de Fórmula 1 e e eu ia com ele era você não ficava hospedado lá em casa é uma frase que me incomoda sabe? e aí e aí 84 era assim era fevereiro eu tava de férias e eu ia pro autódromo época que Fórmula 1 era um carro um monte de mecânico sem camisa umas cadeiras de plástico era um outro ambiente era menos profissional era muito menos do que a estocar é hoje você prestou atenção você saiu de lá que horas? você saiu 5 e pouco de lá foi quando você saiu você percebeu que eles estavam botando as caixas no carro já? irmão eu fiquei olhando aquilo eu falei cara olha só já vi várias coisas tem corrida na semana que vem só que a corrida na semana que vem é no Catar como é que esses filhos da puta vão fazer isso? aí eu perguntei pro cara lá um brasileiro que tava lendo camarada da Alpine eu falei irmão como é que vocês vão pro Catar? ele falou não a gente vai hoje eu falei não tem uma equipe hoje pra desmontar tudo extra nós vamos hoje enfiar no avião nós vamos chegar no Catar na terça-feira montamos tudo se bombear já mandaram uma equipe pra receber esse equipamento tá chegando caralho irmão os caras desmontaram a porra toda ontem isso começa no meio da corrida já desmontar a parte de trás a corrida comendo a área de boxe tá montada mas a atrás já tá desmontando tudo pelo que eu entendi eles tinham voo fretados alguns né? imagino pra eles pilotos equipes e tal ontem não hoje profissional é um absurdo e aí eu ia com o tio Ayrton depois a gente ia almoçar na Pampa aqui era no Pampa que era aqui não tem mais e tal e te perguntei se outro dia você gosta de churrascaria? eu acho e aí eu perguntei se ainda tinha porque eu realmente tava um tempo sem vir e aí a gente ia lá e tal e eu tratava com o tio então cara eu lembro de umas férias em Búzios e a gente meu pai e Ayrton alugando a mesma casa com as famílias pra passar o Réveillon naquele momento eu era muito próximo só que eu tinha 7 8 9 anos de idade cara relação nenhuma eu nunca troquei uma ideia eu nunca conversei com a Ayrton porque eu era meu tio eu tenho 8 anos ele e aí moleque passa a mão na cabeça como é que você quer na praia vamos brincar tal faz uma sacanagenzinha ali uma brincadeira na hora de comer mesa das crianças que também era minha época tinha mesa dos adultos e mesa das crianças mesa das crianças vai comer lá na mesa das crianças e tal e eu não tinha muita dimensão do que estava acontecendo quando eu começo a crescer o Ayrton começa a virar o Ayrton não é mais o Ayrton de 84 na Tolema 85 é o Ayrton ele já não ficava mais lá em casa quem continuava com relação era o meu pai e aí o Ayrton ficava no hotel cheio de compromisso publicitário compromisso com a imprensa e tal e aí meu pai encontrava ele todas as vezes do ano e a gente encontrava o Ayrton no verão geralmente em Angra dos Reis e a gente encontrava porque ele ia lá praticamente no verão todo dia jogar tênis com meu pai a tarde então ele ia até lá ele pilotando o próprio helicóptero descia no terreno do lado de casa lá e destelhava todas as casas minha mãe ficava louca ficava cheia de goteira a casa que ele destelhava a casa inteira e aí e ele descia lá jogava um tênis e ia embora e aí era aí eu já ficava na beira da grade vendo ele jogar tênis mas eu não entrava na quadra eu não jogava com ele eu ficava ali vendo e tal e essa relação foi meio distante mas ele é até o grande ídolo ah é cara mesmo sendo alguém humano pra você e próximo porque pra mim ele não é humano e essa é a relação né eu lembro eu indo de Monza era um Monza né não sei se você não achava era um Monza eu e ele sozinho eu e ele no carro indo da minha casa ao autódromo de Jacarei Paguá pra ele treinar de Fórmula 1 e eu tava do lado então assim mas a relação acaba muito cedo porque cara 88 eu tenho 12 anos de idade aí já é o Ayrton campeão do mundo já é outro meu pai continuou com a relação eu não continuo mais vendo então mas ele vira o grande ídolo porque ele ensinou o brasileiro a ter orgulho de ser brasileiro aí vamos entrar numa esfera que alguém deu um passaporte alguém deu um passaporte brasileiro pro Hamilton eu precisava antes da gente ir pros quadrinhos e tal eu precisava passar por esse assunto rapidamente a gente vai chegar lá mas o Ayrton foi esse cara o Ayrton foi o cara que a gente acordava domingo de manhã esperava o Brasil dar certo cara eu quero ver o Brasil dar certo o Brasil não é desgraça só a inflação e não sei o que e só notícia ruim parece o dia de hoje aí um desastre total e a gente chegava naquele momento e fala cara peraí deixa eu ligar a TV que a gente vai ter orgulho de ser brasileiro por duas horas na voz do Galvão eu vou ver o Brasil dar certo com o Ayrton Senna e aí cara era o meu pai fazendo o tio Ayrton correndo mas já começa a quebrar 14, 15 anos peraí já não é meu pai e o tio é um momento do esporte brasileiro o impacto que ela está causando em todo mundo e esse cara levanta o Brasil e mostra aqui com dedicação com treinamento com força de vontade a gente chega lá ele fala isso algumas vezes em entrevistas outro hoje em dia vários atletas repetem isso ele inspirou mas eu acho que ele foi o primeiro cara a realmente falar isso ele inspirou a nossa geração e ele fala assim cara e ele falava é trabalho dedicação ele primeira corrida dele de Fórmula 1 ele desceu esgotado ele falou vou pegar na época o melhor treinador físico e vou me preparar eu vou ser o melhor fisicamente o que o Cristiano Ronaldo faz hoje agora eu sou o mais talentoso mas eu vou ser o melhor fisicamente eu vou ser o melhor taticamente eu vou ser o cara mais dedicado o mais profissional e ele começou a fazer fechar as lacunas ele começou a dar um check em tudo até se tornar o que ele virou e mostrar eu vim de um país cara muito de terceiro mundo na época não é muito se hoje o europeu ainda trata a gente meio com desdém naquela época a gente era o índio a gente era o índio entendeu era o índio que eu tive lá no meu colégio uma amiga de intercâmbio vindo do Canadá e ela trouxe 12 desodorantes porque ela achou que no Brasil não vendia desodorante ela trouxe 12 por inteiro quando eu era menininho eu lembro desse caso manda ele pra França pra ela ver o que é cheiro ruim mas assim a gente era tratado muito pior e aí e ele bandeira do Brasil eu sou brasileiro com orgulho apesar de eu achar a pior música da história das arquibancadas eu sou brasileiro com muito orgulho com muito amor por favor inventem outra pelo amor de Deus vamos lá né é a pior música que tem mas ele levantava a bandeirinha com muito orgulho com muito amor e aquilo fez com que pra mim o Senna fosse inigualável na questão de como uma personalidade brasileira tem que se comportar como ela tem que se dedicar como ela mostra isso pra todo mundo como ela engole críticas e ele tinha tomava pancada pra caramba evitando as polêmicas e com orgulho de quem ele é mostrando quem eu sou então assim o Ayrton era um exemplo de como um atleta tem que ser e jamais cheguei nem perto de como um atleta tem que ser mas ele mostrava isso então pra mim o Ayrton inigualável eu tô com o tempo aqui não parece mas já estamos há mais uma hora e meia aqui eu preciso encerrar o negócio aqui que já tô com o diretor aqui nós temos um monte de coisa eu preciso ir pros quadrinhos mas eu preciso tocar com você rapidamente no assunto onde é que o Hamilton pisou ontem em que degrau esse cara chegou ontem ah ele já chegou ele já tá num degrau aqui né então pra eu que sou apaixonado por motor esporte o Hamilton cara o Hamilton pra mim só não tá acima do Ayrton só não tá acima do Ayrton pra mim só não tá acima do Ayrton pelo talento natural que o Ayrton tinha pra dominar uma máquina que pra mim era algo absurdamente não tô dizendo que melhor que o Hamilton absurdamente diferente ao momento dos competidores dele a adaptação do Senna seria mais a gente não tem como vamos falar de Pelé de Maradona de outras coisas não tem como você comparar o futebol de passado com o futebol de hoje então eu comparo o quanto bom foi um atleta o quanto superior ele foi aos seus rivais na época dele pra mim o Mike Tyson foi o melhor cara do boxe que teve que eu vi porque ele era mas muito mas muito mas muito melhor que os outros na época dele com o acesso que ele tinha de treinamento na época dele então o Senna ele era mas muito superior aos rivais dele e o rival dele era o Proste né cara o rival dele era o Proste o rival dele era o Laudo o rival dele era o Piquet o rival dele era o Manse o rival dele era o Raikkonen mas o Schumacher já foi e o o o Hamilton já passou passou não em números de mundiais não sei se passa esse ano que número é número o Verstappen ainda tá com o chute na mão número é que nem biquíni mostra tudo menos o que interessa quando o cara escutar essa minha entrevista talvez o Hamilton já foi campeão e eu vou falar que o Verstappen não vou botar no ar essa semana amanhã hoje e aí o no fundo o Hamilton ele pra mim ele soube criar e soube comunicar o que ele tá fazendo no Motorsport com outras ferramentas talvez melhor que o Ayrton então vai ter gente ao redor do mundo que vai falar esse é o maior da história pra mim dominar uma máquina igual o Senna dominava que é a essência do Motorsport ele ainda tá um passo na frente que é onde eu boto peso 10 o resto eu vou botando outros pesos entendi entendeu mas é porque eu vivo disso aqui mas ontem você concorda que ele deu um passo acima da mente cara terminou a transmissão ontem eu tava na transmissão aí um pouco meu pai um pouco de sangue bueno eu já não tava mais sentado eu tava em pé na cabine atrás da minha cadeira pulando tentando acreditar o que você tava vendo pulando meu olho encheu encheu de lágrima na hora da bandeira meu olho encheu de lágrima pelo contexto não pelo Hamilton não pelo Verstappen pela festa pelo público pela energia pelo dia de sol pelo grande evento pelo meu esporte comprovado tá vendo deu vontade de gritar tá vendo isso aqui existe sem um brasileiro na Fórmula 1 isso aqui existe como esporte como evento todo mundo encantado a bandeira e eu segurando eu olho pro lado tá Alessandra Alves que é a outra comentária tá Alessandra Alves escorrendo lágrima no olho eu fiquei arrepiado e eu escuto e eu viro o Podinei e o Odinei gritando na rádio alguém pelo amor de Deus deu um passaporte brasileiro ele é brasileiro cara deu um passaporte brasileiro no fundo fazer um elogio deixar registrado no elogio é você que eu já li a tua resenha do que aconteceu ontem e é ontem mesmo né cara é literalmente 24 horas do que aconteceu e eu vi a tua resenha o grande diferencial do Hamilton é que ele incluiu o Brasil na sua biografia não precisava sem nenhuma necessidade de fazer isso nenhuma é porque ele quer nenhuma ele realmente é fã do Senna ele quer ele fez questão de incluir o Brasil na biografia dele isso é cara isso como atleta isso é sensacional porque ele não ia ganhar um euro a menos exatamente ele não ia ter ao redor do mundo no Brasil sim mas ao redor do mundo ele não ia ter um torcedor a menos não ia mudar nenhuma percepção nenhuma eleição dos melhores da história ao redor dos jornalistas do mundo inteiro ele não precisava disso ele só gosta da gente e ele gosta da gente talvez mais do que a gente gosta da gente do que muito brasileiro gosta da gente de muito né é então assim ele faz questão porque o grande ídolo dele é o Senna ele faz questão de falar assim cara talvez um público que mais seja apaixonado por Fórmula 1 e Motorsport do planeta um dos maiores é o brasileiro se eu não for querido por eles pra mim não tá completo porque é o cara que joga bola e fala eu quero ir lá jogar no Barcelona no Real Madrid ele falou assim ele queria aqui se eu não for querido lá e é a corrida que ele mais gosta se eu não for querido lá pra mim não tá completo e cara o cara levantar a bandeira do Brasil ontem foi foda eu já levantei meia Brasil meia Argentina que você não gosta mas eu levantei num pódio mas não levantei inteira da Argentina o cara botou a bandeira do Brasil sabe ontem ele passou de todos os limites de ser querido ou não e voltando ao assunto eu tenho 17 anos de marca patrocínio pela Red Bull apaixonado pela marca tô junto com os caras o respeito ao Verstappen incrível tal mas não tem como não gostar do Hamilton não dá não tem condição uma coisa é uma coisa outra coisa é outra coisa não tem como não também não tem como não gostar do Verstappen ótimo não tem como não gostar do Valentino Rossi não dá que parou ontem e foi ofuscado pelo GP Brasil triste eu só quis fazer esse comentário pra não passar em branco triste sei que tu não faz contexto no programa eu cheguei em casa ontem eu cheguei na casa do meu amigo esse meu amigo que fez aniversário que eu tava aí tô até muito fã do Valentino e eu também inclusive nós dois defendemos uma tese que nós precisamos um dia um sapo pra conversar que a gente acha que o Valentino Rossi é o maior piloto de todos os tempos é o que mais sobrou dentro de qualquer categoria é dentro da modalidade dele ele sobrou como o Maítor sobrava como o Mike sobrava é bizarro e passou batido passou batido a aposentadoria do Valentino Rossi e ele representou a marca rival de energético a vida inteira mas eu falava eu fazia uma postagem e eu falava pra galera não tem como não gostar do cara não tem nada a ver não tem como não gostar do cara não tem como não gostar do cara ninguém acho que o esporte é isso não tem nada a ver você acabou de fuder agora um pouquinho se eu elogiar um jogador do Flamengo quem tosse pro Miga tricolor eu posso porque eu não sou jogador de futebol futebol não pode futebol não pode vamos fuder o Cacá Maurício bota aí bota aí cara falei uma hora e meia falava mais falaria mais uma hora e meia a gente tem que ter um programa a gente tem que ter um podcast eu já te falei que a gente tinha que fazer algo de automobilismo você não concorda comigo a minha visão como o cara de dentro e a sua como um apaixonado de Ferrari você quer fazer? já te falei isso quer fazer um programa semanal de automobilismo? não precisa ser semanal mas pode ser depois das corridas vamos? lógico pra falar da polêmica do bastidor pra falar o que ninguém viu ou o que a gente fica sabendo nossa visão é a tua visão como torcedor você não precisa ser o especialista de motoresport vamos fazer aqui no Centro Estúdio? eu faço como você quiser já te falei que a gente tem que ter vou falar com o Maurício ver se ele é autorista vamos lá quero te fuder Bolsonaro ou Lula ou pula se também ficar à vontade você sabe que eu não gosto de falar de política mas essa porra é incomoda as pessoas se quiser pular um monte de gente pula mas eu vou deixar nunca declarei um voto na minha vida não falo de política não gosto de falar política publicamente porque as pessoas não tem a capacidade não tem a capacidade de entender o que você está falando exatamente você começa a falar já fala então isso é isso aqui então isso é aquilo ali mas hoje eu vou deixar claro a minha posição eu voto numa terceira via independente de quem seja eu voto em qualquer terceira via que aparecer qualquer uma não voto mais em nenhum dos dos dois lados se um dia já votei dos dois lados aqui ó não voto não voto saco cheio saco cheio aço saco cheio aço da discussão da polarização da briga do momento do país do momento que o país atravessa essa o momento o momento que atravessava atrás também cara quem é a terceira via não sei não sei o que vai acontecer eu vou vir candidato nessa porra relaxa eu estou declarando eu estou desagradando os dois não estou desagradando 60% dos brasileiros porque ali tem 30% independente do que ele faz aqui tem 30% independente do que ele faz eu estou desagradando a maioria já falando isso mas é a tua opinião eu voto no hidrante eu voto eu voto no hidrante eu voto em qualquer coisa não voto em nenhum dos dois não quero mais pra mim nenhum dos dois não quero mais pro país essa briga não leva a lugar nenhum não leva a lugar nenhum nenhum próximo não sei se eu não deixei de falar eu não falei de política eu falei de comportamento exatamente que é a mesma coisa que eu falo eu não quero mais esse tumulto eu não quero mais essa briga estamos discutindo plano econômico estamos discutindo outra coisa mata mata ou pontos corridos ah eu vou discordar de você como atleta como atleta é ponto corrido você tem que dar o prêmio é quem foi o melhor do ano não o melhor do dia viado na barra da Tijuca papai Galvão Nutella Nutella agora como torcedor como atleta pô é óbvio quem é o melhor o melhor do ano não o melhor do dia não se você não teve aquele jogador disponível porque ele tá machucado naquela final você sabe que o pontos corridos só é elevado a sério por 38 rodadas porque tá avisado ah não ele não é elevado a sério por 38 rodadas se você avisar o Atlético Mineiro e falar assim ó vai passar 8 ele não vai fazer 20 pontos de diferença não então considere isso o cenário te obriga a ar né lógico mas o que eu tô falando o que eu tô falando é que como atleta você tem que premiar quem foi o melhor do ano nem quem foi o melhor de um dia mas como entretenimento que o público como entretenimento ah final é do cacete então você tem que pensar no público nada mais legal do que uma final de libertadores nada mais final do que uma final de uma final de cara pra mim o jogo mais emblemático da minha vida eu fui eu como torcedor de arquibancada tá numa final de carioca num Fla-Flu de 95 gol de barriga do Renato pra mim é o maior jogo que eu vi na história eu tava lá era uma final só teve só teve esse tamanho por ser realmente era um Fla-Flu qualquer Fla-Flu eu seria incoerente se eu falasse Cristiano Ronaldo tem que ir de Messi eu tenho que ir de Ayrton Senna eu tenho que ir do cara que nasceu sabe controlar que é mais que é mais natural não precisou de tantos forços apesar do Senna ter que ter a admiração pelo talento puro o Senna foi e a gente falou um pouquinho nesse programa né a biografia do Senna ela jamais foi completa a gente fala dos números do Senna sem saber os números que o Senna ia alcançar ele não ia parar em três títulos ele também não realizou o grande sonho dele que era ganhar na Ferrari ele não ia parar em três títulos aquele campeonato ele ia ganhar o ano seguinte o ano seguinte que o Damon Hill ganhou ele era incrivelmente melhor o Damon Hill ele ia ganhar óbvio se o Damon Hill ganhou você nem ganha de ré então assim ele teria cinco títulos seis então assim a gente não sabe então o talento natural pra mim ainda vale mais do que a construção apesar dele estava construindo então pra mim o Messi mais do que Cristiano próximo Schumacher ou Hamilton você respondeu agora há pouco próximo Senna ou Hamilton também respondeu agora há pouco próximo Piquet ou Schumacher ah mas aí complicou hein porque você bota o Piquet nessa prateleira dos três quatro não aí complicou porque de novo você quer você quer me cancelar na internet apesar de eu não ter nada não é cancelar mas assim vamos lá eu falei contigo você nem concordou muito comigo é com o negócio da vaia e tal ontem ao final da corrida teve uma pequena rusga de vaia tudo bem que eram torcedores do Hamilton no pódio do Verstappen o Verstappen subiu teve uma vaiazinha bobagem falei pô falei cara não faz isso foi pequeno mas teve eu falei pô pelo amor de Deus a torcida tava bem dividida no começo não precisa pra torcer espetacular a corrida não precisa pra torcer pra um vai ao outro nesse caso de Fórmula 1 concordo com você não precisa futebol precisa mas na Fórmula 1 não precisa cara quem gosta do Piquet não precisa falar mal do Senna quem gosta do Senna não precisa falar mal do Piquet é que eles falavam mal do outro não interessa eu não quero saber o que eles tinham relação pessoal sou fã dos dois eu admirava os dois cada um no seu aspecto então assim eu o respeito máximo a carreira do Piquet mas ele não tá na mesma prateleira do Schumacher e do Hamilton do Senna não tá na mesma prateleira não tá na mesma prateleira fantástico tá na prateleira de um monte de outros fenômenos do motorespólico eu não sou fã do Piquet não gosto do Piquet como figura e tal não conheço não gosto assim da figura e tal tá na mesma prateleira do Alonso mas eu tenho um respeito absurdo por ele tá na mesma prateleira do Alonso que é um gênio também que até um pouco tempo atrás o Hamilton tava na prateleira do Alonso pra mim Senna, Schumacher e Hamilton tão numa outra prateleira próximo Fred ou Gabigol próximo não posso nem explicar posso fazer elogios vai te cantar não é só por ser fluminense não o Fred tem uma história de muitos anos não é de dois ou três anos com o clube de muitos anos de tirar o rebaixamento de dar título de ser protagonista na seleção podem reclamar dele na Copa do Mundo mas na Copa das Confederações na seleção tava lá todo mundo gritando o nome o nome dele o campeão voltou e não sei o que assim o Fred pra mim esquece muito superior quem ganharia esse jogo próximo aqui que a gente colocou o que que era os dois Fluminense de 2008 ou Fluminense de 2010 quem ganharia esse jogo ah mas é muito próximo um do outro e parecidos é não sei 3x3 não sei muito otimismo aqui um tinha aqui um tinha Deco outro não tinha é mais ou menos isso ali era Thiago Neves Conca Washington Fred Fred não desculpa aqui tem o Fred ali tem o Washington e a defesa ali tem Thiago Silva um tem Thiago Silva aqui já não tem lá tem o Washington e aqui tem o Fred era o Washington e Dodô o Washington Dodô cada golaço que ele fez na Libertadores aqui tem o Fred aqui já tem Fred e Deco né é é Sobes Sobes voando eu vou de 2010 é é mas aí fico sem o Thiago Neves cara empatou esse negócio empatou o jogo vai próxima última você preferia o Thiago Neves jogou muita bola naquela época tá muita pra também não fazer o recorte o cara botou o Thiago Neves na prateleira lá em cima naqueles momentos ali entendeu hoje em dia você campeão mundial de Fórmula 1 hum ou Fluminense campeão mundial ah eu sou egoísta você fala que é um dos defeitos eu não sou egoísta bota as notas aí pra esse cara ué não dá cara tudo é o Fluminense mas menos menos do meu menos tirar do meu gostei que foi a resposta honesta dá uma nota aí pro presidente nota pro nosso presidente é zero cara zero próximo zero cbf cbf aí eu não eu não tenho vamos momento atual eu não tenho lugar de fala digamos assim ah mas de torcedor vendo de fora eu não sei da política vendo de fora é uma bagunça vendo de fora é uma zona dá uma nota aí eu não sei o presidente eu não sei quem é ninguém mais sabe ah não toda hora troca eu não sei quem é o presidente da CBF eu não sei como presidente da CBF eu não sei exatamente a função que ela faz hoje em dia além de controlar a seleção atrapalha é então o que que eu posso falar dá uma nota que não seja zero nota 3, 4 exatamente porque eu acho que a gente está num bom momento do futebol nacional apesar da seleção não estar nada do outro planeta mas está super bem liderando uma liderando um cara a gente passou sufocos pra classificar pra mundial muitas vezes muitas muitas vezes e dessa vez foi sobrando na outra também foi sobrando então assim cara o brasileiro está indo os brasileiros estão indo bem nas Libertadores estão sendo menos roubados então assim vendo de fora não parece tão mal mas olhando mais profundo pra CBF cara eu não sei quem é o presidente é quando chega a notícia eu só vejo escândalo então eu tenho que dar uma nota baixa talvez um 3, um 4 próximo Schumacher? é 10 mesmo eu achando que ele está que hoje Hamilton e Senna passaram ele mas isso não significa que ele seja menos mas não significa que ele seja menos do que uma nota 10 próximo 10 e meio tem? próximo e o Nelsinho? cara Nelsinho o Nelsinho agora você quis criar polêmica mas tudo bem vamos de Nelsinho me dou super bem com o Nelsinho super bem tem muita gente que fala que não se dá tão bem com ele eu me dou super bem com o Nelsinho o Nelsinho é meio de lua as vezes cara eu bato um papo com ele como se a gente se conhecesse há anos e as vezes a gente se cruza e não dá bom dia é meio de lua eu falo demais vocês perceberam vai ter um trabalho horroroso pra você editar isso aqui porque a gente falou quase 2 horas está nada vou botar tudo no ar mas o a última vez a gente almoçou na churrascaria e jantou praticamente a gente bateu um papo a gente bateu um papo na churrascaria a gente almoçou e jantou e é verdade não é mentira a gente almoçou 3 da tarde mas a gente saiu era 8, 9 da noite é isso e o Nelsinho ele tem uma maneira de ser muito diferente da minha então a gente não é mais próximo pela maneira de ver talvez o mundo diferente mas a gente se dá muito bem eu não tenho nada nada mas eu nem achei que tivesse não eu coloquei pela curiosidade dele ser um cara dele ser o protagonista de algo que ficou muito ruim pro Brasil talvez eu fosse falar isso ele fez algo que eu acho que eu recriminaria ele fez algo que eu não gostei que eu não gostei e não gosto de um atleta e que talvez eu não faria eu falo talvez eu não sei no momento é difícil você eu nunca falo não faria talvez eu não faria provavelmente eu não faria eu jamais acertei um adversário meu propositalmente pra tirar o cara da prova eu tive uma chance outro dia um amigo meu outro dia não essa semana um amigo meu falou assim a única coisa que eu não porque ele trabalhava pra mim na época ele falou a única coisa que eu não te perdoo foi na final do campeonato de 2005 você não tirar o pé do freio na última curva pra bater no Juliano Lossaco e levar aquele título iam te criticar mas hoje ninguém ia lembrar e você era o campeão você não tinha 5 você tinha 6 títulos eu falei mas eu não ia esquecer eu não ia esquecer jamais daquilo eu tava meio segundo dele eu não tinha como ultrapassar mas eu podia ter batido nele e levado o campeonato então assim eu vi o Senna fazer isso? vi mas eu vi meio como uma revidada em cima do próximo você não revidou ele revidou ele não fez ele revidou revide é justo então assim a trama por trás do caso o Nelsinho talvez seja o meu único porém com o Nelsinho todo o demais sempre me dei super bem com ele cara querido gosto dele não tenho problema nenhum tenho amigos que não gostam e não vou deixar de gostar dele porque tem amigos que não gostam claro próximo Piquet de novo e se tivesse pra é pra dar nota é 10 igual eu dei pro Schumacher dentro de onde ele veio o que ele teve à disposição as ferramentas a época os adversários que era muito mais homogêneo naquela época o cara construiu um tricampeonato a foto dos quatro no muro aquela foto é um o cara construiu um tricampeonato esquece porque o cara pega no começo de carreira dele monstros e no final com o Prostecena os outros monstros ele correu contra lendas do automobilismo numa época onde a vida esportiva era muito mais curta os números de hoje no futebol no automobilismo no vôlei no basquete no tênis vão ser sempre de recordes de títulos e de vitórias porque a gente vira atleta durante 20 anos não mais durante 8 o corpo dura muito mais os treinamentos então o que o Piquet fez é genial a genialidade que ele tinha pra criar soluções pra diversidade cara o Piquet era monstro monstro o que eu falei eu falei lá atrás botei ele na mesma prateleira do Alonso outro monstro que é outro monstro se tivesse escolhido melhor os carros tinha 5, 6 títulos então cara pô o Cacá tá parecendo aqueles caras de auditório que dá 10 pra todo mundo então é pra dar uma nota menor não, não tu deu uma nota baixa aqui no começo 9, 9,5 mas assim talvez por talvez por falar demais em alguns momentos mas eu também faço isso então cara como é que eu vou falar dele então é 9, 9,5 eu não falo demais com planejamento pra criar uma polêmica a polêmica sai mas acho que nem ele eu acho que não ele talvez também nem ele eu acho que ele não liga cada um faz o que quer não tem filtro próximo Felipe Neto não assisto próximo não assisto não assisto mesmo então não dá o 10 aí pra puxar o saco em casa porra do meu pai é mil mas assim o Felipe Neto porque a gente passou muito rápido isso eu queria deixar registrado porque não é pra ele porque você tem filho porque eu tenho filho não é pra ele é pra um monte de gente pra um monte de gente você tem que saber quem é o teu público e tem certos temas que você não deveria passar pro teu público tamo junto 100% ponto criança é criança criança é criança não mexe com meu filho cara criança é criança mexe com qualquer um mas não mexe com meu filho é meu ponto com ele exatamente isso então meu ponto é esse não com ele tá não individual com ele qualquer pessoa acha que ele não sabe nem quem eu sou qualquer pessoa que vai falar tem que tomar cuidado pelo público criança e adolescente mas com vários personagens acho que não precisa ser tocado em alguns temas ele vai ter uma opinião diferente do que ele toca mas eu não vou concordar então o que eu falei simplesmente eu não assisto já que eu não concordo eu tenho é democracia eu tenho poder do meu controle remoto da minha internet eu assisto um cara que eu quero não assisto outro não assisto próximo vai sair outro zero ou vai sair um mais que o Bolsonaro vai sair mais que o Bolsonaro cara apesar de eu ser um cara que eu nunca fui de esquerda não gosto do PT nunca gostei mas eu acho que a gente tem que admitir na história que ele fez um primeiro bom mandato e fez um primeiro bom mandato e acho que se perderam na ambição de criar uma estrutura de corrupção pra manter o poder tudo pelo poder como o Penido falando ele teve tudo na mão pra sair herói da porra toda tudo pelo poder e não pode ser tudo pelo poder a gente tem que ter um limite da ética o limite da educação o limite tem que ter limite nas coisas e acho que ele fez comandou esse processo e se não comandou deveria ter comandado porque ele era o comandante claro então é mais uma falha não é uma defesa é mais uma falha exatamente então eu dou uma nota melhor porque há que admitir como melhor que zero é o que? não eu daria 3, 4 porque eu acho que ele fez um primeiro bom mandato e depois se perdeu completamente já é uma e o meu problema estou desagradando a maioria e de novo meu problema político com as duas polarizações é que os dois fizeram questão de polarizar é bom pra eles ninguém fez questão de unir ninguém é bom pra eles ninguém tá afim de união ninguém tá afim de paz ninguém tá afim de união ninguém tá afim de paz ninguém tá afim de resolver o problema é ter razão estão afim de ter razão estão afim de criar problema pro outro lado ter mais problema estão afim é sabe dois caras que se encontram no bar um esbarra no outro cai a cerveja no pé do cara e que e sai na porrada inexplicávelmente é só falar isso fala caraca desculpa irmão pô foi mal não e sai na porrada inexplicávelmente é isso cara são dois bêbados no bar que se esbarraram e querem sair na porrada não faz sentido nenhum próximo Neymar nota nove e aí tu vai falar caraca deu nota nove pro Neymar não tá bom é espetacular puta nota mas eu queria explicar porque a gente já teve essa conversa no bar mas as pessoas não assistiram a gente podia filmar né a gente podia filmar porque a gente dá um episódio inteiro né cara dá um episódio inteiro é melhor jogador de futebol do Brasil na atualidade disparado disparado tem ninguém perto dele disparado puta personalidade moleque irreverente do bem todo mundo que conhece fala que ele é fantástico todo mundo todo mundo fala que ele é fantástico meus amigos falam que ele é fantástico não dá pra não acreditar no amigo meu se o amigo meu mentir pra mim eu acredito se ele falar que é mentira eu falo mentira você tá mentindo que era mentira é verdade porque é meu amigo então assim é o cara tem tudo na mão e aí tem muita gente que talvez num determinado momento quando tem tudo na mão chega e fala mas eu não pedi pra ser o líder eu não pedi pra comandar esse processo eu não pedi pra ser referência eu não pedi pra ser exemplo mas é na hora que você chega num patamar pelo que você faz e você optou por isso de virar pessoa pública de fazer o teu esporte tá ali pra se divertir ah, tô aqui pra me divertir ok mas a partir de um certo patamar você vestiu a camisa sim ou não ou você vestiu ou vestiram em você não tem jeito você vira referência você vira o exemplo você vira um personagem que as pessoas querem ouvir o que você fala que as pessoas querem seguir o seu exemplo você tem que dar o exemplo não tem jeito ah, mas eu não pedi pra dar o exemplo é, mas então então para de correr para de jogar bola para de narrar eu falo pro meu pai não interessa se você não pediu pra dar o exemplo você tá dando você tá falando pra milhões de pessoas o que você fala tem muita gente que vai levar seríssimo e vai comprar o teu barulho e vai comprar a tua ideia e no caso do Neymar a mesma coisa então por que ele não deu ideias? ele como ser humano parece ser nota 10 parece ser nota 1 milhão como jogador de futebol nem escuto o cara é gênio o cara é gênio mas eu acho que ele dá muita voz para as críticas dá muita é, é ele na hora que ganha uma partida importante uma Olimpíada e que ele vira com um olhar meio às vezes de bronca de dar uma resposta para uma torcida para uma crítica para um jornalista específico ele perdeu uma grande oportunidade de agradecer quem ajudou ele ele podia naquele momento naqueles 30 segundos que ele tem agradecer em vez de responder e isso é que me tira esse um pontinho dele primeira vez que eu ouço uma pessoa fazer uma crítica ao Neymar justa que não é pessoal normalmente quando o cara critica o Neymar o cara não gosta do Neymar normalmente quando o cara defende o cara o cara defende porque ama você está fazendo uma crítica justa eu gosto mas isso aqui eu acho que com o basamento de quem é um cara que já fez isso eu acho maneiro ele tinha tudo muito legal para ser o nosso novo Ayrton Senna para ser o nosso novo Guga e eu vou te falar que acho que de alguma maneira ainda vai ele é e ele é para muita gente ele é mas mesmo para quem muita gente ele é eu acho que essa pessoa tem que entender que para muita gente ele não é quem sabe em dezembro do ano que vem seria espetacular mas sabe o cara que torce por ele está falando um absurdo mas você tem que pensar que tem gente que acaba não gostando dele por alguma atitude que ele tomou mas também não dá não dá para agradar todo mundo hoje em dia estou com a internet mas você concorda comigo que ele tem tudo para ser o novo Ayrton eu entendi o que você falou eu concordo com você uma vez eu ouvi a Sandy dar uma entrevista que mudou a minha cabeça e é exatamente o que você está dizendo a Sandy um dia deu uma entrevista e acho que foi no Serginho Gross perguntaram para ela pô mas rótulo Sandy filha do Nando você quer ah canta música isso e ela falou assim gente olha só passei a minha vida inteira tentando provar para as pessoas que eu não gostava de mim que eu tinha talento até o dia que eu resolvi que eu trabalhava para quem gosta eu trabalho para quem gosta você não gosta me desculpa é isso do caralho que ela está certa e eu mudei a minha maneira também eu comecei a falar eu falei para caralho tem milhares de pessoas que lê tudo que eu escrevo que manda mensagem por que eu vou ficar me matando para convencer um cara que não me conhece e não gosta e não está disposto a gostar é isso mas é difícil entender e nesse momento eu acho que ele tem tudo na mão para ser a grande referência de brasileiro como atleta ser humano esportista tudo aí mas eu não pedi eu estou querendo jogar bola deixa eu jogar bola é que as vezes o cara não quer não falem aí eu concordo com ele em uma coisa quando ele faz uma declaração que me analisem pelo campo não porque eu faço fora dele justíssimo até porque fora dele não faz nada de absurdo nada nada justíssimo concordo com ele só que muitas vezes ele respondeu essa provocação no campo ainda vestindo a camisa da seleção brasileira e aí aquele momento ainda é campo no treino no dia da convocação na entrevista ou não dar a entrevista e não falar é mentira que o seu pai não gosta do Neymar ele gosta pra cacete é mentira é mentira a única verdade é que eles não são próximos como era Ronaldo Romário Sennett e talvez aí vou falar pelo meu pai sem ter tido essa conversa com ele sem ter procuração sem ter procuração porque eu não tive essa conversa com ele ele vai falar ah o Cacá falou não falei porque o meu pai disse isso minha opinião talvez meu pai enxergue exatamente o que eu estou falando e que esteja desperdiçando uma grande oportunidade de ter aquele casamento que ele teve com o Ronaldo sabe de que o Ronaldo também sentia os defeitos dele mas o Ronaldo eu não vi ele responder tanto a torcida e sim carregar a torcida junto com ele e as pessoas o problema que o Ronaldo faz fora do campo é o problema dele vamos embora vamos junto vamos junto e eu acho que não tem a mesma sincronia que meu pai teve com o Ayrton que meu pai teve com o Ronaldo e que o personagem para fechar eu estou falando isso na eu estou falando cara pensando como filho o personagem para fechar a história da biografia do meu pai é o Neymar é o Neymar e não está rolando sabe e ele falou assim cara mas ele tinha que no momento da derrota vir aqui dar uma entrevista e falar gente perdemos hoje mas vamos treinar vamos ganhar vamos nos superar estamos unidos vamos embora no momento de uma vitória exaltar o todo exaltar a torcida por mais que tenha crítica não no momento da vitória criticar responder o crítico dele não no momento de uma derrota assim vou me proteger para não falar nada para não me atacarem mais uma pedra eu acho que talvez ele esteja meio escaldado meio protegido numa bolha que talvez ele tinha que quebrar porque como atleta ele é fenomenal só para cumprimentar eu acho que talvez seja isso talvez 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 seja isso que meu pai falou assim por isso que não por isso que não fecha complementando assim só a minha opinião nem do seu pai nem você eu estou falando por mim eu acho que nessa relação só não há um casamento que obviamente o seu pai tem todo o interesse em estar próximo ao grande cara da seleção e o cara da seleção só será adorado para o Galvão eu acho que o que atrapalha se chama Walter Casagrande que é um sujeito que chama o Neymar por exemplo de mau caráter e esse cara está entre os dois é minha opinião eu acho que esse cara atrapalha bizarramente tudo bem pode ser posso até concordar contigo mas ele tem Galvão Bano no sobrenome dele? não mas está lá está na transmissão o Galvão não vai quebrar o casão no ar não vai entendeu? e aí o que as pessoas estão recebendo? a transmissão da Galvão tem uma equipe que chama o cara de mau caralho ele chega nele eu não vou concordar ou discordar das opiniões do Casagrande porque a gente não sei não, não essa aqui eu falava se ele estivesse ali no quadrinho eu falava dele também mas assim quer dar uma nota para o Casagrande? bota ele no quadrinho você perdeu bota a porra do casão que estava no anterior porra caralho o casão estava no do venido não vou falar o Neymar jamais sairia do campo estamos falando de Neymar não é? eu não botei o casão para não te arrumar problema o personagem hoje é o Neymar então estamos falando dele eu acho que se algum jogador da seleção dele meio de campo dele o zagueiro dele falasse uma besteira o Neymar no final do jogo não ia no microfone e falasse assim o meu zagueiro falou uma puta de uma cagada eu não concordo com ele ele falou uma cagada acho que ninguém está esperando isso do seu pai então assim o Neymar não vai nem recriminar e nem validar a opinião do companheiro dele concordo com você a opinião dele é dele jamais imaginei que o Galvão fosse mas eu acho que para ele se aquela galera ali não vai na minha então eu não acho justo que a opinião do casa transborde ao Galvão nem quem gosta e nem quem recrimine mas eu não acho que é no Galvão eu acho que é na imprensa em geral eu acho que aí é uma generalização do tipo mas aí quem já está generalizando está errado eu estou lendo porque está tendo uma visão muito curta o Neymar outro dia foi chamado de fascista comparado ao Bolsonaro o outro chamado de mau caráter ele ficou olhando para a imprensa ele ficou olhando e falou porra o que vocês querem que eu faça mais eu não estou fazendo nada de errado passou um personagem ali foi lá eu não teria feito mas eu acho eu de novo as pessoas não precisam ser um personagem quem elas são o Nelson dirigiu o Rolls Royce do Bolsonaro tomou porrada absurdamente eu jamais faria isso tudo bem mas também você não vai julgar ele por ele fazer agora não pode o aniversário do tricampeonato dele ter passado desapercebido da imprensa que eu falei com o Penido uma coisa é uma coisa outra coisa é outra coisa amigão você discordar do cara politicamente o cara foi tricampeão mundial de Fórmula 1 faz a matéria bota comemora o tricampeonato bota a imagem da época não quer ligar para o Nelson porque você não concorda com a visão política dele hoje foda-se foda-se mas trabalho é trabalho mas trabalho é trabalho você não pode fazer um negócio desse porque não pode transbordar entendeu é mais ou menos o que eu estou falando então a opinião do Galvão o que eu estou falando do meu pai sem procuração e sem saber posso até ter essa conversa com ele ele pode te ligar depois de ver a entrevista e falar não filho não é nada disso não é nada disso você está falando é uma besteira porque eu tive um problema com ele sim é o Galvão o Neymar é um filho é da puta pode falar um negócio mas o que eu acho é perde o momento de uma sincronia que ele teve com personagens anteriores e que deveria ter que desculpa cara um é a voz do esporte e o outro é o representante do nosso esporte é bom para a seleção brasileira enquanto não derem um passaporte para o Hamilton brasileiro o Neymar é o nosso representante estou brincando com isso mas assim e os dois são amigos olha aí que maravilha que seria o Neymar pegar a taça de campeão do mundo que a Inglaterra não vai ganhar essa porra se Deus quiser e levar e comemorar com o Hamilton num jantar vamos providenciar uma vinhota entre os dois vamos vamos como seria fazer um vinhozinho o Neymar e o Galvão será que os dois topam não está na maior ideia se os dois topam ou se já fizeram isso nem sei cara eu vou falar eu não falo muito dessas coisas que o meu pai vamos fazer um churrasquinho ali tal o Galvão e aí vamos aproximar isso aí porque é importante o Galvão você sabe que eu não falo isso é trabalho a gente acaba não falando a gente fala de outras coisas a gente fala de viagem de barco de carro vinho deve falar de vinho pra caralho não gosto muito de falar de vinho eu gosto de tomar o vinho mas ele gosta de falar de vinho tal e eu escuto com a maior paciência do mundo mas assim a gente não tem muito eu acho que eu nunca tive essa conversa com ele em relação Galvão e Neymar e eu sinto isso eu sinto uma frustração de que ele não conseguiu ter uma sincronia de pegar o principal representante do esporte brasileiro hoje e que esse cara assuma a camisa de que ok gente eu não pedi mas eu sou então eu vou eu vou me importar como entendeu e aí eu acho que o Neymar se porta absurdamente bem mas ele podia ter uma relação diferente com a imprensa e com e com quem torce por ele eu torço por ele aqui claro tô deixando aqui eu torço por ele eu torço por ele é porque se ele não der certo o Exo não vira eu torço por ele eu torço por ele apesar de ser daquele lado que torce mais pelo clube do que pela seleção eu torço mais pelo meu clube do que pela seleção eu acho que todo mundo acho que não é uma competição se jogar meu clube contra a seleção eu torço pro meu clube esse jogo não vai rolar não vai rolar mas eu torço pelo meu clube tranquilo e eu nem conheço ele pessoalmente tá você botou mandou botar já tava ele que me avisou aqui já tava você mandou botar tá bom não quer dar nota não cara o casão dá nota não precisa explicar vai você sabe minha relação com ele é ótima ótima imagina imagina que ele deve ser uma ótima pessoa ótima ótima muitos anos que eu não paro pra falar com ele mas eu quando o moleque viajava via ele show de bola apesar de ter falado muito mais de política do que eu gostaria de ter falado acabei não falando falei de comportamento falei de política mas entrando no lado político eu acho que ele tá num programa de futebol eu acho que ele tá num programa e eu não tô dizendo de novo se a opinião dele tá certa ou se a opinião tá errada ele tá num programa de entretenimento eu quando eu sento na frente da minha TV e ligo no futebol eu quero esquecer do planeta e ver futebol o cara fala mas então você tá alienado que não sei o que porque não é possível no momento que a gente vive falei não peraí eu também tenho o meu momento de falar de outra coisa mas não é esse eu também levo a sério mas não é esse não é esse eu pago o meu ingresso do cinema pra ver um filme de comédia eu quero dar risada se eu for ver um filme de ação eu quero ficar sabe se eu for comprar com a minha esposa ver uma comédia romântica eu quero com a minha esposa sair de lá todo apaixonado no final do filme então é esse momento eu comprei esse momento eu paguei minha assinatura da TV a cabo pra ver o futebol e pra ver a opinião do futebol quando a opinião tem mais opinião de política do que de futebol mais de comportamento do que de futebol não me agrada então assim acho que o Cazão foi um baita comentarista e que agora se perde de que todo o assunto é política todo o assunto é política os caras que quebraram o VAR lá no Grêmio ele botou a culpa do Bolsonaro pelo amor de Deus para com essa porra deixa eu na década de 90 ia no Maracanã as torcedas saíram numa porrada nada a ver uma coisa com outra e eu não estou dizendo que elas estejam certas sim mas pelo amor de Deus eu queria atrelar um governo existe violência no futebol existe mas a pancadaria de Vasco com o Atlético Paranaense que teve recentemente a do Fluminense lá atrás nas Laranjeiras então eu vou lhe falar de alguma mas outras outras confusões homéricas no futebol foram antes do Bolsonaro e não teve nada a ver então assim não estou aliviando a barra do Bolsonaro não, não, mas é porque não tem nada a ver mesmo é que não tem nada a ver então o meu ponto é ali eu não quero se eu quiser ligar de política eu boto no canal de política e eu também ponho para um outro momento aquilo não é isso então cara eu não quero falar de futebol eu estou realmente muito descontente com o futebol e muito descontente com a política eu queria falar de política alguém me dá uma cadeira e um microfone para eu falar de política em algum canal talvez eu escute ele e entenda a opinião dele mas eu não acho que ali é o lugar de então eu eu era um cara que eu gostava muito e que hoje eu não 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 leva em consideração a o o comentário dele sobre o futebol porque eu sei que está carregado de opinião política então nota 4 próximo temos mais Tite não sei o que pensar o Tite eu pedi na seleção internamente cara eu queria o Tite na seleção o Tite assumiu a seleção eu falei que legal a seleção tem um comandante mas eu não sei se é meio boring hoje você está meio confuso já ah não já não queria mais ele há algum tempo você trocava agora? não tem como agora vamos embora não tem como como é que você troca agora? agora vamos você lida de uma eliminatória agora abraça o cara e vai você lida de uma eliminatória tamo junto mas vamos vamos nos últimos no último ano ou dois a seleção não vinha encantando não mas em compensação antes de 2018 vinha pra caralho quando chegou na Copa não foi bem então mas não vinha encantando mas a minha nossa esperança é a superdição caralho quando a gente está mal a gente ganha mas não vinha não mas agora está ficando bem de novo então pede para continuar jogando mal mas já não fomos bem contra a Colômbia já estou gostando de novo eu não vi o jogo contra a Colômbia é entendeu amanhã contra a Argentina 2x0 Argentina crise caralho ano de Copa crise ano de Copa é crise e aí e aí o seguinte eu não eu não vinha gostando muito das decisões das convocações então eu cara não vinha gostando muito então eu não eu não eu não aprovo o momento do Tite entendi e aí eu estou com o penido quem não viu assista cara eu acho o vocabulário a maneira de se expressar ouve cara ouve fica até confuso ele é o comandante de uma seleção brasileira e ele está falando para a população brasileira inteira do cara que gosta e não gosta porque quem torce pela seleção gosta e não gosta de futebol entendi o Tite é mais ou menos o candidato do partido novo né é cara ele não se comunica tem muita gente tem muita gente que nem entende o que ele está falando entendeu então talvez seja mais na maneira dele se expressar do que no comando que ele está fazendo tem mais aí Maurício é isso acabou? meu craque cara foi um prazer prazer enorme falar contigo acho que não falei nada muito por aí porque alguém possa me cancelar não vamos dar um jeito mas esquece é prazer enorme prazer ter assistido lá a corrida perto de você e tal da gente ter dividido que domingo né cara que momento maneiro pro meu esporte foi sensacional eu lembro de ficar arrepiado toda hora que eu lembro da corrida de ontem a imagem da bandeira o final de semana inteiro cara sexto, sábado, domingo tudo, tudo eu estava preocupado e isso aconteceu em alguns momentos hoje a gente é amigo a gente conversa a gente bate papo a gente senta pra almoçar então as vezes o papo flui como da metade pra frente é a gente tem que voltar nas etapas que as pessoas não sabem as vezes a gente começa um assunto já como se não estou entendendo nada porque esses caras começaram a andar ali porque a gente já conversou sobre isso então desculpa alguém se ficou confuso ou atropelado manda mensagem que a gente responde no whatsapp no instagram na rede social a gente fala não, não é porque algumas vezes a gente começa no meio do assunto porque a gente já falou sobre isso os nossos assuntos eles não terminam nem na churrascarina imagina que imagina que tem horário e quem gosta de motoresport quem gosta de automobilismo cara é embrionário está no comecinho não é isso aqui que é um fenômeno segue lá Cacabuena no youtube tem um monte de coisa câmera on board o instagram é legal pra caralho mostra a porra toda mas agora tem um canalzinho de youtube lá não tem nem mil inscritos ainda começamos agora começamos a botar sem divulgar e agora estamos começando a divulgar que estamos produzindo os negócios mais legais então tem câmera on board de stock car de porsche cup com mercedes gt3 tem bastidores tem pode a íntegra de uma corrida na estoque pode? pode? não sei ah não isso pode isso pode será? o cara quer ver? tem view tem vídeo na internet de fórmula qualquer coisa em interlagos eu vou te mandar amanhã 70, 80 mil views o cara a corrida inteira na câmera em cima dele pra você sentir as dificuldades da corrida tem umas câmeras on board que a gente botou do gt3 com marcha velocidade todo com os gráficos de dentro do carro cara vou botar então maneiro e aí tem muita coisa lá tá rolando muita coisa e a gente começou a fazer umas produções de comparar um carro com o outro tamo começando a fazer também on demand sobre o pedido da galera então se inscreva no canal do Cacá isso tamo junto meu crack obrigado rapaziada estúdio century sensacional deixa o like se inscreve no canal aquela porra toda valeu impossível você botar duas horas de programa no nosso é Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma